Olá, tudo bem? Como vai você? Finalmente vamos começar uma crítica detalhada do primeiro filme de Predador, lá de 1987, com Arnold Schwarzenegger. O que nós temos que fazer? Bom, a gente sabe que tem vários momentos legais do filme, com o grande final sendo sensacional, e vai ser legal, vai ser legal, vai ser a primeira vez que eu dou todas as minhas. opiniões sobre Arnold Schwarzenegger, sobre o filme, sobre até o próprio Arnold Schwarzenegger também, nos anos 80, anos 90, que foi o seu auge, e vai ser bem divertido, viu? Vai, eu tô, nossa, é muito bom, sabe, é muito bom ter um canal de Alien Emprenador, tem outras franquias também aqui, mas ele sabe que no momento, né, Alien Emprenador são uns carros, ó, é muito legal, Ah, é legal porque você, sabe, eu tenho a oportunidade de dizer tudo que eu sempre achei sobre essas duas franquias, Alien Emprenador, olha que começo, né, meu Deus do céu, ó, que legal, cara, é muito legal, é, é, é nostálgico. O Jim Thomas é um dos caras que escreveu o filme, é, e ele é produtor executivo também, é legal, eu acho muito legal quando o roteirista, ele não só escreve o filme, mas como ele também participa do processo criativo do filme, e o Jim Thomas aqui, ele ajudou a escrever, é, com o irmão dele, a história do filme, e ele participa como produtor executivo, é o envolvimento de quem cria a história, eu acho sensacional isso. E a trilha sonora é muito boa, deixa eu até aumentar, né, a trilha sonora é marcante, que legal. Vou falar em trilha sonora, tá aí, ó, Alan Silvestre, que é o compositor das músicas, né, da trilha sonora de emprenador, desse emprenador. A galera chega no helicóptero, e a trilha sonora classiqueira tocando. Aqui uma outra coisa importante é que, aqui, a criatura criada pelo Stan Winston, que é o cara que criou os aliens, todos os aliens, do segundo filme de aliens, Aliens 2, o Resgate, que é o meu filme favorito da vida inteira aí, então Stan Winston criou o Xenomorphs, criou o Facehugger, criou a Rainha, para o segundo filme, tá? E isso foi um ano antes dele criar o Predador para esse filme, porque aliens, o Resgate é de 1986, e Predador é de 1987. Então Stan Winston trabalhou bastante nessa época, e criando os bichinhos mais legais do universo, né, aliens e Predador, vamos lá, falar sério. E aí depois, depois, em 93, ele criou os dinossauros, todos os dinossauros de Jurassic Park. Criou o Triceratops, o Velocity Raptors, a Tiranossauro, a Rex, né, enfim. Stan Winston é um cara marcante na história do cinema, ele marcou a minha vida, com certeza, e com certeza marcou a sua também. Aí ó, aí tá, Jim Thomas e John Thomas, dois irmãos, que escreveram a história de Predador, e é legal que eles também escreveram a história do Predador 2, tá? Então Predador 2 também é escrito por eles, a franquia é criada por eles, e eles participaram do... E é legal que também, eles participaram do primeiro segundo filme, é legal que o Joey Silver aqui, o Joey Silver é produtor, ele é o produtor de Matrix. Com certeza, pode ter certeza que Matrix é o que é, lógico que pelos dois irmãos, né, os irmãos Al-Sol, as irmãs agora, né, o Ashovics, mas também muito, muito por conta do Joey Silver, tá? Ele, ele é um dos caras principais da franquia Matrix, então se você gosta de Matrix, agradeça ao Joey Silver, porque tem muito, muita mão dele no filme, tá bom? Assim como também tem aqui, né, a Predador. Aí tá o homem, né, e o John McTiener, ah, falar o que desse cara, falar o que de John McTiener, sensacional, cara, ele é um diretor que eu gosto muito. Depois ele fez, dirigiu o Duro de Matar, olha só, cara, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Depois ele foi para a caçada ao Tubo Vermelho, que é muito legal também. Depois, é, ele fez um filme chamado Curandeiro da Selva, esse eu não vi. Depois tem O Último Grande Herói, com o Arnold Schwarzenegger, ele voltou a trabalhar com o Arnold Schwarzenegger. O Último Grande Herói é um filme que não teve muito sucesso na época, teve muita crítica negativa. Mas, assim, eu adoro, cara, eu adoro aquele filme, O Último Grande Herói. Eu acho muito legal, divertido. Depois ele fez, ah, o John McTiener, né, dirigiu o Duro de Matar Vingança, que pra mim é o melhor. Então, o John McTiener dirigiu o primeiro Duro de Matar, depois não fez o segundo, e fez o terceiro. E o terceiro é o que eu mais gosto, tá? Com todo respeito ao primeiro filme Duro de Matar, que é um clássico motherfucker. Mas o meu favorito é Duro de Matar a Vingança, pra mim é um dos melhores filmes de ação. Eu acho que só perde em termos de ação para Terminator 2, que é insuperável, né? É, é, é. O John McTiener, ele marcou a minha vida aí com alguns filmaços, né? Principalmente O Plenador, o primeiro filme, né, que ele dirigiu. E Duro de Matar o primeiro, que eu acho muito legal. E Duro de Matar a Vingança e O Último Grande Herói. Esses quatro filmes aí, John McTiener, muito obrigado, cara. Agora vamos ter o primeiro encontro do Dutch, que é o personagem do Schwarzenegger, com o personagem Dillon, né? Que são os dois mais legais aí, ó. Aí está eles aí, e é legal, é legal. E aqui é legal que o Dillon fala, eu vi sobre o trabalho que fez em Berlim, muito bom, bom, Dutch. E seria legal se algum dia, né, tipo, tivesse alguma HQ que contasse essa missão, né? Do Dutch, o personagem do Schwarzenegger, em Berlim, né? Porque ele ia ter sido uma missão interessante, né? Para o Dillon estar, né, relembrando aqui. Não teria Predador, né, na HQ e tal. Porque foi em Berlim, foi uma outra parada, foi antes do Dillon, do Dutch, encontrar o... O Predador. Mas seria muito legal para a gente ver mais uma faceta aí do personagem Dutch, né? Aqui também temos um momento bem interessante, que revela o caráter aí, logo de cara, do personagem Dutch no filme. Porque o Dillon fala, é... Por que você não pegou a missão da Líbia, né? Foi alguma missão lá que ele não entra em detalhes. Mas aí o Dutch fala, não era o meu estilo. Aí o Dillon fala, cara, você não tem estilo, né? Então você devia ter pegado. Por que você não pegou a missão da Líbia? Aí o Dutch pega e fala, responde. Fala, somos um time de resgate e não assassinos. Então, seja lá qual era a missão que tinha que fazer lá na Líbia, era para matar alguém ou, né, várias pessoas. E o Dutch aí fala que não. Nossa equipe, meu time, não é de assassinos. Somos uma equipe de resgate. Então se tiver que resgatar alguém, pode nos mandar. A gente vai lá e resgata, que nem é o que vai acontecer aqui no filme. Então a gente já viu um caráter aí bem importante, né? Um pedacinho do caráter bem importante do Dutch no filme. Que ele não é um cara que, apesar de estar no exército, de dar tiro pra caramba, pra cá, pra lá. Ele não tá fazendo isso porque ele gosta da coisa de ser... De matar pessoas, né? Ele curte a ideia de resgatar, de salvar pessoas. Então é uma exposição bem legal do caráter, do personagem Dutch, logo no começo do filme. Pra gente já saber mais ou menos quem é o Dutch. Isso é importante. E é legal ver como o Schwarzenegger tá novinho, né? Ó como ele tá novinho. Né? É legal, né? Se a gente pegar ele hoje, com o que ele estava aqui, é bem legal. E saudade, cara. Esse cara aqui me deu muitas alegrias, viu? Nossa, eu torcia pra todo dia sair um filme novo do Schwarzenegger. Porque todos, quase todos, 98% me faziam muito feliz. Muito feliz mesmo. Imperador, Conan... Qual que é? Comando no Brasil? É comando, comando... Eu não vou lembrar o nome do filme Comando no Brasil. Mas enfim, você deve saber qual que eu tô falando. Ah, tem True Lies. Meu Deus, True Lies, meu Deus do céu. Tem Terminator. Vou falar o que é de Terminator, gente. É muita... São muitas alegrias. O próprio último grande herói. Meu Deus, muitas alegrias esse cara me deu, viu? Aqui outra exposição bem legal do personagem Dutch é que o Dylan fala Dois dos nossos melhores amigos estão prestes a morrer. Né? Precisamos do melhor. E é por isso que você está aqui. Então ele está... O Dylan tá revelando que o Dutch é o melhor no que ele faz. No caso de resgatar pessoas. Então o Dutch, o que temos até agora, em poucos minutos de filme, Temos... Sabemos que o Dutch é um cara que tem princípios, tá? Ele não sai matando gente por aí, tá bom? A missão, o que ele quer pra vida dele, o que ele gosta de fazer é resgatar pessoas que precisam ser resgatadas. E ele é o melhor no que ele faz. Temos duas informações muito importantes aí, logo no começo do filme, tá bom? E aqui temos um outro momento que é interessante, porque... É... Pode... Pode estar revelando o posicionamento do Dutch em relação ao Dylan. O Dylan fala... Tá, ele fala que tem que resgatar lá o ministro lá, que se perdeu na floresta e tal. E ele diz que eu também vou com vocês, Dutch. Né? Então o Dylan tá revelando que vai na missão junto com o Dutch. E o Dutch pega e fala o seguinte... General, meu time sempre trabalha sozinho. Você sabe disso. Então, ao invés do Dutch ficar feliz... Opa! O Dylan vai com nós na missão! O Dutch não fica feliz. O Dante não, não... Opa! Como assim? O Dylan vai com nós. Então, é porque provavelmente aí, a gente fica imaginando, que é porque o Dutch, do Schwarzenegger, não curte o estilo de trabalho do Dylan. Certo? E porque o próprio Dylan já, querendo ou não, ele dá uma... Ele transparece que ele pensa diferente do Dutch. Nesses poucos segundos do filme aqui, esses poucos minutos. O Dutch, enquanto o Dutch tem princípios, eu gosto de resgatar, não gosto de ficar matando gente por aí, e blá, blá, blá. O Dylan parece que já tem uma pegada diferente, certo? Ele já tiver que matar o mato mesmo, sem me dar misericórdia. Então, parece que o Dutch aqui, nesse momento, há um conflito na missão. A missão é tal, resgatar o ministro. O Schwarzenegger é o melhor no que ele faz, de resgatar pessoas. E o Dylan parece que não se encaixa no estilo de atuação do Dutch. Tanto que o Dutch não fica feliz em saber que o Dylan vai na missão. E lá vão eles de helicóptero para a missão e toca a musiquinha bem legal, né? Filme de Vietnã sem música legal, da época, dos anos 70 e tal, não é, né? Se bem que esse filme que se passa é no ano que ele se passa, né? Em 1987. Mas tem uma pegada de Vietnã, querendo ou não. Aí temos a apresentação da equipe, né? Do Dutch, do time do Dutch. E aqui temos a primeira amostra do... Do personagem feito pelo... Shane Black, deixa eu voltar aqui. O Shane Black que é o cara que dirigiu o último filme de Predator. Que é... O Predator, de 2018. É esse cara aqui, novinho, Shane Black. Nesse momento aqui, enquanto ele está atuando em Predator 1. Ele está escrevendo a história de Máquina Mortífera. Ele está lá roteirizando a história de Máquina Mortífera. E o John McEnern já disse que chamou, que convidou o Shane Black para participar desse primeiro filme aqui, Predator. Porque o John McEnern sabia que o Shane Black era roteirista. Além de ser ator, também era roteirista. E o John McEnern disse que achava legal ter um roteirista a mais no filme, né? Fora os roteiristas que escreveram o filme, né? O Jim Thomas e o John Thomas. Para que o Shane Black pudesse dar umas pitadas aqui, ó. Vamos fazer isso aqui, vamos mudar um pouquinho isso aqui, blá, blá, blá. Então o McEnern se sentia um pouco à vontade, se sentia à vontade em ter o Shane Black no elenco. Um roteirista no elenco. Para poder contar com ele, né? Caso precisasse mudar alguma coisa e tal. Não sei se mudou, não sei. Não tem informações se alguma coisa mudou. Porque o Shane Black deu alguma dica e tal. Mas a verdade é que o John McEnern convidou o Shane Black para o filme por conta disso. Aqui temos outro momento bem legal do filme que o Dylan... O Dylan está no helicóptero. Ele está aqui indo com a equipe do Dutch para a missão, né? Aí o que acontece? Esse mano aqui, ele faz parte da equipe do Dutch, né? Todo mundo faz parte da equipe do Dutch aqui. E... Menos o Dylan. Aí o que ele faz, ó? E aí ele para e, pum, cospe. Aonde? Bem no pé do Dylan. Ou seja, deixando bem claro que o Dylan não é bem-vindo nessa missão. Ele é um... Ele é... Ele está fora... Ele está fora da sua zona de conforto, o Dylan. Porque ele está dentro de uma equipe que não pertence a ele. E o Dylan é um cara que tem... Que é capitão. Né? Das missões, ele é o... Ele é sempre o cara que manda. Então, ele está numa missão que ele não manda. Ele só manda... Ele só vai mandar depois que capturarem, que resgatarem o... O ministro, que está lá perdido. Mas enquanto o ministro não for resgatado, quem manda é o Dutch. Certo? Ou seja... O Dylan está, né? Está deslocado aí na situação. Ele está dentro de uma equipe que não pertence a ele. E... O mana aqui faz questão de deixar-se bem claro que ele não é bem-vindo. E aqui temos um momento... É... Interessante, porque... Temos aqui o Schwarzenegger e temos o Shane Black. Né? Isso lá em 1987. Aí, anos depois... É... Ano passado, em 19... Em 2017... O Shane Black começou a se preparar para fazer O Operador. E o Shane Black convidou o Schwarzenegger para participar do Operador. Né? Eles que já estiveram juntos aqui, no primeiro filme, estariam juntos de novo no último filme do Operador. Só que agora o Shane Black como diretor e tal. Só que o Schwarzenegger se negou a participar do último filme porque, segundo o Schwarzenegger, palavras do próprio Schwarzenegger, Ele não gostou da participação do Dutch no filme. Ele não curtiu o... a pouca... a pouca aparição que o Dutch teria e como seria essa aparição. Ele não deixou... o Schwarzenegger não revelou como... o que aconteceria, né? Como personagem do Dutch, nesse último filme do Operador, mas ele deixou bem claro o Schwarzenegger que não curtiu a ideia e não aprovou e tal e se negou a participar. Então, é isso. E o filme tá lá, o pessoal é... tá indo pra chegar na missão. Eu gosto muito do ritmo do filme, que o filme não se preocupa em ser rápido, em jogar os caras logo lá na missão. Né? Mostra a apresentação da missão, o... o Dante recebendo a missão, o que que tem que fazer? Tem que salvar o ministro, o ministro tá onde? Tá lá na floresta, tá no blá 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 blá. E aí eles entram no helicóptero, vai, mostra a viagem deles, mostra os primeiros momentos de cada um dos personagens, né? Não de todos, mas de alguns. E mostra eles desceram. Então, tem todos os detalhes de uma missão, praticamente, né? Uma missão real, como seria na vida real, quando você recebe a missão, você entra no helicóptero, vai, chega no lugar, desce, de rapel e por aí vai. Sabe, não é pá, corte, corte, já tá lá. É legal, é legal. E aí estão eles, né? Agora, daí em diante, é só desgraça, praticamente, né? Porque, muita coisa vai dar ruim. Saiu do helicóptero, já era, acabou. Começou a porcaria toda. Uma coisa legal que tem que ser comentada é que quando o primeiro, quando esse filme saiu, foi lançado, ele não foi bem recebido pela crítica, pela crítica especializada. Ele foi muito criticado, né? Ele foi criticado em termos de história, a história, segundo a crítica, na época, a história era vazia, não tinha muito conteúdo e blá, 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 blá. E aí, passou alguns anos, ele começou a ser um filme bem visto. Ele começou a se tornar um filme cult, né? Algumas pessoas, alguns fãs começaram a gostar muito do filme, da proposta do filme, da ideia do filme, da inovação que o filme trouxe e tal. E aí, o filme começou a cair nas graças, até mesmo dos críticos. E hoje, é tido por todo mundo como o melhor filme da... Ah, Helicóptero do Ministro, né? Helicóptero do Ministro caiu aí. Ah, é tido por todo mundo, todos os fãs da franquia, como o melhor filme da franquia Pernador. E é o melhor filme da franquia Pernador, disparado, né? Não tem... Eu gosto muito do segundo, mas não chega aos pés desse aqui. É muito melhor o primeiro. É melhor em tudo, né? Na construção dos personagens e tal. É muito melhor tudo, 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 tudo. Mas, deixando bem claro que eu gosto muito do segundo filme, tá? E são pra mim... E eu gosto também do último filme, Pernador, mas eu gosto por motivos diferentes. Porque eu não tinha expectativa nenhuma por conta dele. Eu não esperava nada do último Pernador. Do Pernador. E... E por isso que eu acabei gostando. Mas, né? Vamos admitir que não chega nem aos pés também do primeiro e do segundo. Eu gosto muito mais do primeiro e do segundo filme, tá bom? Então, aqui fica revelado que o Helicóptero... O Helicóptero do Ministro caiu, porque ele foi derrubado. Pelos... Pelos montanheiros da região. Os montanheiros seriam uma equipe... Uma equipe paramilitar. E aí, o Dante diz o seguinte. Que usaram mira de calor para derrubar o helicóptero. Ou seja, é uma coisa sofisticada aí para um bando de montanheiros normal ter. Né? Então, já fica revelado aí na... É como é legal como o roteiro vai revelar as coisas, né? Fica revelado que esses inimigos que o Dante e a equipe dele vai enfrentar não são qualquer tipo de bandozinho armado, não. Então, o próprio Dante diz aqui. Se eles têm mira de calor para derrubar um helicóptero, então eles são um pouco mais do que simples montanheiros aí. Já fica aquele tom de... Vamos tomar cuidado porque vamos encarar um bando de criminosos poderosos aí. Legal. Aí aqui também é legal que o Billy... O Billy é um personagem interessante, tá? Aqui ele diz que fora, ele é o cara que descobre os rastros das pessoas na floresta. E ele foi lá, fez um reconhecimento do local e descobriu rastros de pessoas. Inclusive, ele descobriu rastros de seis homens usando botas norte-americanas. E aí a galera fica assim, peraí, botas norte-americanas? Botas? Então, provavelmente aí são soldados. Então, mas como assim soldados? Então, enviaram soldados antes de nós? Isso é um elemento interessante para a história que logo mais vai se desenvolver alguma coisa. E aí o que o Billy é interessante? Que o Billy no filme é um cara que você não dá muita coisa, né? Só que na primeira versão do roteiro, o Billy... Na primeira versão do roteiro e no livro, né? O Operador... Operador não. O Operador, né? O livro baseado nesse filme. O Billy era um cara que tinha sensibilidade, digamos... Como é que eu posso fazer? Espírita. Acho que dá para dizer isso. Sensibilidade espírita. Então, ele conseguia... Ele conseguia... Ele tinha um espiritismo diferente, certo? Ele via a questão do Operador, toda a questão do Operador no cenário, aqui na floresta, como uma coisa diferente. Ele se conectava diferente com o ambiente e até mesmo com toda a questão relacionada ao Operador. Então, ele tinha uma parada meio espiritista. Espiritista? Existe essa palavra? É, enfim. Ele tinha uma parada espiritista dentro da história. O que não é mostrado aqui no filme. Ele não tem nada disso. Mas, na primeira versão do roteiro e no livro baseado no filme, ele tem uma pegada espírita. Tá? Então, vamos lá. Aqui é outro momento legal que mostra também um pouco do passado da equipe do Dante. Então, o que está acontecendo aqui, o cenário é o seguinte. O helicóptero foi derrubado. Aí, os montanheiros vieram. Pegaram os dois homens que estavam no helicóptero. Arrastaram eles pela floresta. Beleza. Aí, depois vieram seis homens, soldados norte-americanos, muito provavelmente com equipamento americano e tal. E foram atrás desses montanheiros. Aí, depois que chegou a equipe do Schwarzenegger, tá? Esse é o cenário. Aí, o que ele fala aqui? Ele fala, lembra-se do Afeganistão? Aí, o Schwarzenegger fala, é... Quer ver? Estou tentando esquecer. Ou seja, o Afeganistão foi uma coisa ruim. Muito ruim. Tanto para o Dante, quanto para o personagem aqui. Por quê? O personagem aqui está começando a lembrar do Afeganistão. Tipo, que deu alguma coisa muito ruim lá. Ele está achando que vai dar alguma coisa muito ruim aqui também. Nesse momento. E aí, o Schwarzenegger, para ressaltar que o negócio foi muito ruim no Afeganistão. O Dutch diz, eu estou tentando esquecer. Porque foi muito ruim. Ruim é o ponto do Dutch querer esquecer aquela missão. Então, seja lá o que aconteceu no Afeganistão, foi muito ruim. Muito ruim para todo mundo. E realmente seria legal se tivesse uma HQ que contasse essas missões do Dutch. Tanto em Berlim, quanto no Afeganistão. Tipo, duas edições. Cada edição conta uma missão que deu ruim. Tá, repito. Não teria pergador nessas HQs. Tudo bem. Mas seria muito legal ter essa equipe aqui do Dutch. Teria um desenvolvimento. Uma amostra maior da índole, do caráter de cada um deles. Seria muito legal, Fox. Olha só. Seria legal. E aí tem um momento que a gente tem que deixar uma coisa bem clara aqui. Uma coisa muito clara é que Aliens o Resgate é um ano antes desse filme, tá bom? E Aliens o Oitavo Passageiro é 87, esse filme é 8 anos antes. E o Jim Thomas e o John Thomas, os dois irmãos que escreveram a história, já revelaram que são muito fãs da franquia Aliens. E que Aliens inspiraram eles a criar a história de Imperador, tá? E aí você fica assistindo o primeiro filme aqui e você fica tentando pegar algumas referências a esses dois filmes, né? Que são os dois filmes que existiam de Aliens até esse momento aqui do filme, pra ter sido feito. Se liga só no que o Billy vai fazer, ó. Ó o que o Billy faz. Se liga só. Ó, ele coloca a mão. Aí depois ele vem com a cabeça. E sobe. Em Aliens o Oitavo Passageiro existe um momento exatamente igual esse momento aqui. Que a Ellen Ripley, ela está lá depois que morreu todo mundo da Nostromo. Só sobrou a Ellen Ripley e o Jones, que é o gatinho. A Ellen Ripley vai sair fora, né? Ela vai fugir na navizinha Narciso. E vai explodir a Nostromo. Aí ela sobe uma escada e com medo do Xenomorfo, né? Vai que o Xenomorfo está lá. Ela vai devagarinho. Ela coloca uma mão primeiro e depois ela sobe. Olha só a cena. Agora me diz se não é muito igual. Vamos ver de novo aqui a cena do Billy. Ó lá, o Billy coloca a mão. E depois ele sobe. Tá, lógico que pode ser coincidência, mas tá. Eu não acredito em coincidências toda hora, né? Então, e ainda mais quando dois irmãos falam que eram fãs, né? De Aliens, da franquia Aliens. E que Aliens inspirou eles a escrever. Imperador. Então, você não... E aí tem a revelação de que pá, deu ruim, deu ruim. Ai. Nojento, né? Fala sério. E é legal que hoje em dia, olha só como muda as eras, né? Olha o que os caras mostram no filme. E com a luz do dia bem iluminada e dane-se. Olha o que os caras mostram no filme lá nos anos 80. Não tem muita frescura. Tem que mostrar, vamos mostrar. O filme é pra adulto e dane-se. Mas hoje em dia até mesmo o filme é pra adulto. Cara, não tem muita coisa assim que você fala assim. Nossa, que realmente isso aí foi pesado. E mudou, sabe? Querendo ou não, eu não gosto de usar esse termo. Mas eu tenho que usar de vez em quando. A nossa geração, não a nossa geração, porque a minha geração é outra, né? Praticamente a minha geração é essa daqui. Mas a geração atual, ela é muito protegida pela cultura pop, né? Vive-se uma bolha, digamos assim, de essa geração atual não aguenta isso, não aguenta aquilo. Então tem que moderar. Tem que moderar, lógico. Mas você não precisa moderar nada quando você determina que aquela coisa é pra adulto. Se é pra adulto, dane-se. Não precisa ter moderação. Ela tem limites. Tudo tem limite. Então tem que ter moderação, sim. Mas a moderação é muito mais ampla. Mas mesmo assim você vê certos filmes que são pra adulto, maiores de 16 anos, e não tem nada de pesado. Não tem nada de pesado. E aí, sim, eu sou obrigado a dizer que a geração atual, sinto muito se você faz parte dela, pode não ser o seu caso em si, mas a geração atual, ela é meio geração todinho. É, ela é meio geração Nutella, Nutella. Não porque ela quer ser, mas porque a mídia, a cultura pop em geral que a rodeia, coloca essa geração, né? Eu tô pegando isso como exemplo, filme aqui, mas tem outros diversos exemplos. Coloca essa geração dentro dessa bolha onde quase nada é permitido. Onde ela não, 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 é como se tratasse a geração atual como uma geração frágil, sabe? Não pode fazer isso porque eles não vão aguentar. Não pode mostrar isso porque eles não vão aguentar. Não pode dizer isso porque eles não vão aguentar. E aí você pega um filme desse, nos anos 80, que não tem, dane-se. Óbvio que os caras mostram a luz do dia. Agora pra você ver isso num filme de terror, até o filme de terror, você não vê mais isso. O filme de terror tem uns momentozinhos lá que flertam com a ideia de dane-se a geração Nutella. Mas é só pouca coisa também, né? Mas olha só, ah, as caras mostram a tripa aqui, cara. Aí aqui o Dante fala para o Dylan que ele conhecia esses homens que morreram ali, que eles eram boinas verdes do Fort Bragg. E o Dylan fica, o Dylan não, o Dante fica realmente preocupado, né? Porque aparentemente, como o Dante dá, de certa forma, a entender aqui, como os caras eram boinas verdes, os caras eram tops, né? Boinas verdes eram tops. O tom que o Dante expõe isso, dá a entender que esses caras que morreram aqui não eram qualquer caras pé-rapados, eram caras top. E foram eles que vieram depois que os ministros foram, que o ministro foi capturado, né? Então eles morreram aqui, e seja lá o que foi que matou eles, foi alguém bom, alguém com capacidade, porque eram boinas verdes e eles eram bons. E a gente já sabe quem que foi, né? Que matou eles. Aqui é legal que o Billy fala para o Dante, né? Que houve troca de tiros, certo? E que os boinas verdes aqui estavam aqui e deram tiro para tudo quanto é lado. Ficaram desesperados atirando, no caso, no Predador, só que eles não sabem ainda. E o Predador provavelmente estava camuflado aqui. E os boinas verdes arrebentando o tiro para o Tela tentando pegar o Predador e nada. Nada de matar o Predador. E esse take é bem bonito, né? Ele é bem bonito e fica parecendo que é... Certas coisas do cinema ficam parecendo que é casual, né? Que aconteceu porque aconteceu, foi sem querer, acidente e tal. Mas, não! O cinema é muito bem pensado. Tudo no cinema é muito bem pensado. Lógico que tem coisas que são improvisadas, que acontecem sem querer e tal. Mas essas coisas que são improvisadas, que acontecem sem querer, é tipo 1% de cada filme. E os outros 99% são muito bem calculados. E, olha só, até mesmo porque nessa época aqui, que a gravação era em fita, a fita era muito cara. Então, você tinha que pensar muito bem na hora que você apertasse o rec. que o diretor dissesse gravando e a fita começasse a gravar, aquela fita era muito cara. Então, você tinha que estar tudo sob controle ali para poder gravar o que você tem que gravar. Sem erros. Quanto menos erros, melhor. Menos custo teria, né? Hoje em dia é digital. Então, você pode gravar e deixar a câmera ligada lá a vida inteira. Mas nessa época, não. Então, onde eu quero chegar? Aqui temos um take muito legal que evidentemente foi pensado. Por mais que às vezes a gente assiste, acho que nem dá muito valor. Mas temos o Billy, temos o Dante e lá em cima temos o Dylan. É um plano aqui muito bonito. Eu gosto desse plano, é muito bonito. Temos um ângulo, né? Uma profundidade no cenário aqui, muito legal. Muito legal mesmo. É um top. Ó, dava para ser um papel de parede fácil, né? Do seu desktop aí. É bonito. Take bonito. Take bonito. E mostrando de baixo, né? Bem bonito. Vamos lá. Aí o Billy fala que não consegue achar nenhum rastro, né? Por quê? Porque é o Predador. E o Predador, por ser um Predador, ele consegue não deixar rastros. Até mesmo porque, muito provavelmente, ele foi, o Predador aqui, foi por cima das árvores, né? Foi saltando de árvore em árvore e não chegou a descer, né? Provavelmente, ou desceu e foi só para pegar os soldados e tal. E aí, isso deixa quase nada de rastro, né? E tanto que não deixa, ou que deixa bem mínimos rastros aí, que o Billy, que é o rastreador da equipe, não consegue achar os rastros do Predador. E aí, temos a primeira vez que temos um contato com alguma coisa relacionada ao Predador, que ele está na árvore ali e está espionando os soldados do Dutch, né? Da equipe do Dutch. É a primeira vez que vemos alguma coisa na história, algum contato direto, digamos assim, nosso com o Predador, na franquia inteira, né? E a trilha sonora realmente é um espetáculo, né? Ela está lá a todo instante, cara. Só que ela vai e volta, né? Ela vai e volta, começa e para, começa e para e é muito legal. Ela é pontual. Aqui é bem legal, se liga só o que vai acontecer. Mais uma amostra aí do que o Dylan não é bem-vindo na equipe do Dutch, tá? Ele pode ser o capitão do não sei o que, chefão do não sei o que, mas ele não é bem-vindo aqui. A galera não queria que ele estivesse aqui, tá? Não só o Dutch não queria, como a equipe do Dutch também não queria. Olha só, o Dylan está ali andando, ó. Aí ele pá, pá, que nem o anão, cai ali, derruba um tronco e... E se liga só no que vai acontecer. É bem legal. Aí quando ele vira aí... PÁ! É legal, né? O campeonato está aqui e segue muito bonito. É legal. Ele diz para o Dylan, você está nos atrasando, filho da mãe? Não dou a mínima para quem você seja. Se der mole mais uma vez, te sangro até a morte, em silêncio, e te deixo aqui. Ou seja, ameaçou de morte, cara. Ameaçou de morte o Dylan. Mas vamos ver de novo esse momentozinho aqui, ó. Eu acho muito legal. Como eu falei, tudo é programado e ensaiado direitinho no cinema, né? 1% é improvisado, ó. É legal, né? Tem vários takes bonitinhos, né? Olha esse take do Billy. Se liga só, ó. Na floresta ali. Aí a câmera sobe e o Billy... Caracas! Fala sério. Fala sério. Fala sério. Esse não é bonito. É muito lindo. Vamos ver de novo, ó. Ó. Vum. Nossa, é lindo demais. Lindo demais. E é legal como o cinema é uma coisa poderosa. Eu assisti o filme pela primeira vez, pela segunda vez, eu era jovenzinho, né? Eu era uma criança praticamente. E aí você não tem muita bagagem. Você vê vários filmes, só que você não tem discernimento artístico. Então muita coisa do que... Não só desse filme, mas como de outros filmes, você só assiste e gosta. Você nem sabe exatamente por que você gosta. Porque você sabe por... Você gosta por certos motivos. Que são inerentes à sua infância, à sua juventude e tal. Mas você vai crescendo, vai se tornando mais adulto, vai vendo vários filmes, aprendendo sobre cinema e tal. Aí você começa a assistir de novo os filmes que você viu na infância e na juventude. E você começa a ver como... Ah, você começa a ver esses mesmos filmes com olhos artísticos. Então, um pregador, por exemplo, você volta pra assistir ele e você começa a ver a arte dentro do pregador. Certo? O quanto havia de talento da equipe técnica pra fazer o filme. E olha só, isso daqui é a direção de fotografia que foi pensado. O diretor de fotografia chegou, olhou e falou, ó, vamos pegar um take assim, abaixa a câmera aqui, a luz vai estar lá atrás e vai ter uma iluminação legal aqui e vamos fazer assim, blá, 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 blá. Sabe? É tudo pensado. Então, quando você é criança ou jovem, que você não tem muito discernimento ou muita bagagem cinematográfica, muitas dessas coisas passam batidas. Mas você vai assistir o filme de novo, ó, aí você dá mais valor. Você dá mais valor. Não é só um filme, sabe? Tem arte também. O Dante visualiza ali, através do binóculo, um cara que foi capturado pelos montanheiros. Nossa! Ó, se liga só. O Chasnegger vendo lá o cara lá se ferrando lá, ó. Lembra o que eu falei? Do, da geração Nutella? Nos filmes de hoje não tem uma cena assim, sabe? O filme é pra margem de 16 anos, mas não... Olha o que os caras mostram nesse filme aqui de 1987. Um assassinato a sangue e fio, com sangue espirrando e muito convincente e... Até arrepia. Vamos ver de novo? Pesado, né, ó. Pesado, dérrimo, cara. E também é legal aqui que o Chasnegger... O Chasnegger, vai. O Dante, nesse momento do assassinato, ele percebeu uma coisa. Tá. Fica muito claro pra ele que eles estão lidando com inimigos que têm sangue frio. Certo? Não tem conversa com esses caras. Você não vai chegar lá e negociar. Você tem que ir para o arrebento. Tem que chegar arrebentando. Você viu? Tipo, ele podia virar e já dar o sinal pra galera. Mas não. Ele olha pra baixo com um certo... Com um lamentar. Então a galera vai lá se posicionar, né? O Dante mandou cada um para uma posição. Eles vão se posicionar para começar o ataque e o resgate do ministro. Aí o que o Chasnegger vai fazer? Ele vai pegar... Ele vai colocar uma bomba ali. Armou uma bomba na caçamba do caminhãozinho ali. E ele vai erguer o caminhãozinho para jogar o caminhãozinho lá embaixo onde está a galera lá dos montanheiros. E é uma forma também de expor a força do Chasnegger, né? Porque era uma coisa meio que necessária, né? Porque afinal de contas foi graças à força física dele que ele se tornou ator. Que abriu as portas para ele. Então ele vai lá com a força física dele, joga o carro. Só uma brincadeira só, ele vai matar vários. E aí começa a treta, né? A explosão... Aí vira aquela coisa meio Vietnã, né? O filme todo tem uma pegada meio Vietnã. Eu gosto de filmes que se passam no Vietnã. E é uma coisa bem física, né? Você vê que a explosão está lá, que o fogo está lá. Até mesmo porque efeitos especiais nessa época já existia. Só que você vê que não tem efeitos especiais nesse filme, nesse momento, né? É tudo muito efeito prático, né? Praticamente os efeitos especiais se resumem ao operador, né? Ou seja, o fogo está lá. Aí os caras pegam o helicóptero, os vilões para tentar sair fora. Mas o Dylan chega lá arrebentando. Aí o Dante completa o serviço, explode o helicóptero. E aí o filme flerta com o filme de guerra, né? Nesse momento. E o filme flerta muito bem. Porque nesse momento é tudo bem feitinho, é bem legal. Parece filme de guerra mesmo, né? E tem aquela pegada anos 80, né? Que a equipe do bem, os caras do bem, não se protegem praticamente. Eles, na hora da guerra, eles se protegem até começar a guerra. Mas depois que começou a guerra, eles pegam a arma e vão andando no meio do tiroteio e matando quem tem que matar. Aí dane-se. Por mais que o cara seja o herói, numa guerra real, ele vai se proteger, cara. Ele vai fazer um take cover aqui. E depois vai atirar. E vai indo assim. Mas não, nos filmes não tinha muito essa pegada. Mas é anos 80, anos 90. Só porque eu falei do take cover, o Dante fez. Quer ver? O Dante chegou, se protegeu e foi. E é legal ver como o posicionamento da câmera, né? Provavelmente o cara está no segundo andar aqui do ambiente ou está numa escada, né? Porque o cara está vendo tudo lá de cima, né? É um prongê, né? O prongê é quando a câmera pega de cima para baixo. Contra prongê é quando pega de baixo para cima. Olha lá, o Schwarzenegger vai e é a câmera de cima, bem de cima para baixo, né? E acompanha ele. Aí o cara chega ali atrás para tentar pegar o Schwarzenegger e pá, tomou no peito. Aí chega alguém por detrás com uma pistolinha para matar o Dante. O Dante dispara, só que não tem munição. Aí quando o Dante vai, acerta e vira ali, acerta e descobre que é uma mulher. Ah, que safadinha. A mulher junto com os vilões, né? Com os montanheiros. E aqui temos um momento muito importante, mas muito importante mesmo. O pirador, sabemos que o pirador não mata mulheres, né? E mulheres e crianças. E ele tem seus motivos. Primeiramente, uma criança provavelmente não vai estar armada nessa situação. E uma mulher provavelmente também não armada numa situação contra o pirador. Geralmente a arma vai estar na mão de um homem e tal. Mas pode ser que uma mulher sim tenha uma arma lá e uma criança também tenha uma arma para atirar contra o pirador e tal. E o pirador nessa situação vai arrebentar a mulher e vai matar a criança também, se for um perigo real para eles. Então, a ideia exatamente de que o pirador não mata mulheres e crianças é porque não haveria muita honra em fazer isso, tá? Em matar mulheres e crianças. Não seria um desafio para ele, né? Matar uma mulher desarmada e uma criança desarmada. Porém, se houver armas na mão de uma mulher e na mão de uma criança e os dois forem para atirar contra o pirador, podemos acreditar que o pirador vai arrebentar os dois, né? Seja uma criança, seja uma mulher. Aqui, temos uma situação que o pirador está em cima da árvore lá, vendo todo mundo. Ele acabou de ver aqui o Dante, né? Jogar o charuto fora. E aí, aqui tem... Está passando aqui quem, ó? Tem a mulher, a nativa, sendo conduzida pelo soldado do Dante. E aí, ela está amarrada. Ela está com os punhos, pulsos, né? Com os pulsos presos lá amarrados. E aí, o pirador está vendo isso. O pirador está lá em cima da árvore vendo tudo, ó. Ela foi empurrada lá, maltratada. O pirador está vendo aqui, ó. O pulsos dela amarrado. As mãos amarradas. Ou seja, ela não oferece nenhum perigo para o pirador. E para ninguém nesse momento, né? Então, o pirador registrou isso, tá? Então, ela não é exatamente pelo fato dela ser mulher que ele não vai matá-la. Certo? Mas, pelo fato principal de que ela está presa. Ela não vai trazer honra nenhuma para o pirador matar uma mulher que está presa. Ou matar um cara que está preso. Tanto faz. Provavelmente, nessa situação, poderia até mesmo ser um cara com as mãos presas. O pirador ia olhar e falar... Dane-se, está preso não me interessa. Não é um desafio para mim. E aqui tem o agravante, talvez, de ser uma mulher. Mas, de qualquer forma, através desse filme ficou subentendida a ideia de que o pirador não mata mulheres. Mas, isso talvez seja algo que temos que repensar. Porque, se uma mulher estiver armada, indo para matar o pirador, talvez ele mate, sim, essa mulher. Lá, em O Pirador, de 2018, a gente viu aquela cena em que o pirador poupa, né? A Casey, né? A bióloga. E ela está nua e desarmada. Mas, se ela estivesse com uma arma lá, atirando contra ele, você acha que o pirador não ia matar ela? Então, essa ideia de que o pirador não mata mulher, na minha humilde opinião, tem que ser repensada, sim. Tem as situações que, geralmente, uma mulher, nos filmes, né? Que, geralmente, uma mulher está lá, de cara com o pirador, só que ela não oferece nenhum perigo. Por isso, o pirador não mata ela. E vai chegar um momento aqui que vamos continuar nesse assunto de pirador versus mulher, tá bom? Então, aqui o pessoal está saindo fora. E eu gosto dessa transição aqui, porque ninguém fala nada, mas o minuto gasta... O minuto gasta... O filme gasta alguns minutos... O minuto gasta... O filme gasta alguns minutos para mostrar essa transição dos soldados, né? De eles andando pela selva e tal, blá, blá. Porque é legal, porque mostra o contato deles com a natureza, o ambiente onde eles estão... E como eles estão isolados, né? Eles não têm ajuda, eles estão no meio do nada. Eles estão num território que eles não conhecem. Onde os montanheiros conhecem mais. E se tiver mais montanheiros por aí, ferrou. Então, eles estão entrando numa área que eles não manjam. E esses minutos servem para isso, né? De uma certa forma. Mostrar a interação deles com o ambiente. E o quanto eles correm um certo risco, né? Porque eles estão num ambiente que eles não têm controle, né? Eles não manjam do ambiente. Não mais do que os nativos que estão lá. E aqui temos um momento importante, ó. Porque a nativa está aqui... E ela vai fingir que caiu, ó. Pá! Ela se joga no chão. Aí o Dillon vai... Tá? Para ajudar ela. E aí ela vira... Pá! E dá... Ela pegou uma pedra... E acertou a cara do Dillon... E vai tentar fugir. Chega quem? O Shelly Black. Que é o Haunts, né? O personagem Haunts. Então, ó. Não pode confiar na mulher não, hein? Aqui temos um momento legal. Porque o Billy... Ele está meio que de frente com o Predador. Que está lá camuflado lá nas árvores. O Billy não está vendo ele. Mas o Billy suspeita que tem alguma coisa lá. E é um momento, assim, talvez mais... Espiritista, né? Do... Do... Do Billy no filme, né? Como eu falei no livro. E no primeiro roteiro. Isso é muito mais desenvolvido. Ó. Se liga só. Ele vai pegar ali e vai tocar, né? Ele sente que tem um mal. Que tem um mal lá na frente. Então ele toca, tipo, um amuleto da sorte. Ou sei lá o que isso possa representar para ele. O Billy está sentindo alguma coisa, né? O Billy está sentindo a presença de um mal maior, né? No ambiente ali. Aí o Billy, com a mão, né? No amuleto dele ali. O Billy realmente sentindo alguma coisa. Uma presença do mal. Como eu falei no livro. Isso é muito mais desenvolvido, né? O lado espírita dele. Ah, cara do Billy. Muito legal, né? E esse take é bem bonito, né? Também, né? Dá um papel de parede bem legal. Olha. Cara, é muito legal. Eu gosto desses takes, né? Desses enquadramentos, né? Um aqui e o outro aqui. E com aquela... Uma noção de profundidade, né? Como já vimos lá numa cena anterior. Bem legal. Bem legal mesmo. Bem bonito. E a mulher está aqui, ó. Ela pegou lá a madeira. E ela está amarrada. Está com... Ela está com enforca gato, né? Ó, o Dylan saiu fora. E vai deixar o Shane Black, né? Cuidando da mulher. Olha lá. O Shane Black, que é o Hawks. Vai tomar conta dela agora. Ela é bonitinha, né? Ela é bonita, ó. Ela é bonita. Pegaria fácil. E ela vai lá e faz tipo... Ela... Olha lá. Faz um charminho, né? Faz um charminho para o Hawks, né? Que é o personagem do Shane Black. Se preparando para acertar ele. E ela vai... Pá! Acertou a cara dele. Fugiu. Começou a correr. Ah. Se liga só no que vai acontecer. Agora vai acontecer uma coisa bem legal. O pessoal vai atrás, né? O Hawks, né? Vai atrás. Que é o personagem do Shane Black. Vai atrás da fugitiva, né? Da nativa fugitiva. E o prejador está acompanhando tudo lá das árvores, né? Seguindo os dois lá de cima, lá. Acompanhando tudo. Aí pegou. Pegou. Derrubou ela no chão. Ela tenta se defender e tal. Aí se liga só. Se liga só. O Shane Black ameaça ela. E ela percebe que está chegando alguma coisa do mal. E chegou. E pegou. E matou. Ah. O prejador foi. Pegou o... O pé do Shane Black, né? Do Hawks. E vai arrastar ele. Vai levar fora. Vai. Levou. Aí o restante do grupo chega e encontra só a mulher, né? Por que que o prejador não matou ela? Inicialmente, nós fãs acreditamos que é porque ela ser... Pelo fato dela ser mulher. Mas eu pensando de uma forma mais... Com mais cuidado. Eu realmente acredito que não é porque ela é mulher. É porque ela estava presa. Ou seja, o prejador sabemos que é uma raça, né? Os yauts já são uma raça que vem caçar na terra por prestígio, por honra e tal, né? Quanto melhores caçadores eles são, mais prestígio, mais honra. E melhores posições eles têm na hierarquia das suas tribos. Então, chegar aqui e ficar matando pessoas indefesas. Cara, ninguém... Aí depois você volta lá pro planetinha deles lá e fala... Ó, eu fui pra terra lá, matei uns quatro caras. Matei uma mulher indefesa que estava amarrada. Os caras, né? Os outros prejadores já vão olhar assim e falar... Ixi, esse prejador aí não está com nada, hein? Esse cara aí... Vão matar... Estava matando mulher indefesa. Amarrada. Zoada esse prejador aí, hein? Aí você, né? Cai na sua, né? Cai de prestígio. Então, pra mim, é muito evidente que ele não matou ela porque ela estava amarrada. Não porque ela é uma mulher. Porque se ela fosse uma soldada, estivesse com os caras aqui, estivesse armada e tal... Cara, tipo, o prejador matou o Hawks, né? O personagem do Shane Black. E se ela estivesse armada, com os braços livres e armada... Não tem porquê o prejador só matar o Hawks. E não matar ela porque ela é mulher. Sendo que ela provavelmente já está atirando nele, né? Pra defender o amigo lá, o Hawks. Sabe? Não tem sentido acreditar que... Mas, inicialmente, tinha, né? Porque a gente... É tudo muito novo. A gente vai pensando em tal, blá, blá. E acabou se criando essa ideia de que o prejador não mata mulheres. Mas eu realmente acho que ele mata sim. E dane-se se for uma ameaça pra ele. Não matou aqui? Não porque ela é uma mulher. Mas sim porque ela estava presa e não era um desafio à altura do prejador. Então, essa é a minha humilde opinião. Comenta aí o que você acha sobre isso aí. Que eu quero saber, tá bom? É legal aqui, ó. Aí o soldado chegou e vai seguir o rastro de sangue do Hawks, né? Que foi arrastado pelo prejador pela floresta. Aí encontrou a mochila do Hawks. E continua seguindo o rastro. Encontrou a arma. Aí abriu ali a plantinha ali. E começa... Aí, aí começa a desgrama ele a toda, ó. Aí encontra tripas. As tripas do Hawks. E o filme não tem dó de mostrar, não, ó. Com iluminação. Sem aquela fiscuradinha bem escura. Olha lá. Mostra mesmo. É tripa. E a mulher tá tão em choque. É legal, né? A mulher tá tão em choque que o cara foi lá na frente, lá. Pra tentar encontrar o Hawks. E deixou ela sozinha. Ela podia ter fugido. Ela podia ter fugido. Porque ela tava fugindo. Ela quer fugir, né? Ela deixou bem claro em duas situações que ela quer fugir. Só que agora ela não quer mais fugir. Ela quer ficar com soldados. Porque ela viu o prejador. Ela viu que tem alguma coisa sinistraça no meio da floresta ali. E que é melhor você ficar com os caras que tem arma. Soldados. Então o filme deixou bem claro que, sim, ela tá apavorada. Não exatamente porque ela tá com essa cara de pavor. Mas sim porque antes ela tentou fugir duas vezes. Ela tentou fugir duas vezes. Não deu certo. Essa aqui foi a segunda vez. Então fugir é o que ela quer. E ela só não fugiu agora. A melhor chance que ela teve de fugir foi agora. Que ela tava sozinha por alguns segundos. E ela não fugiu por conta do prejador. Então deixa bem claro. A ameaça que tem o prejador no filme. E ela respeita essa ameaça. Ela não vai se arriscar. Ela vai ficar com os caras que tem armas grandes. Que são soldados do Dutch. Legal, né? Esse take é bem bonito também. Planejado. Pensado. Com carinho e tal. Mostra o soldado lá atrás. Aí vem com a arma aqui, ó. Pum. Entra na cena. E acompanha o soldado. É legal ver que o cara aqui, né? Esse aqui é o Billy, né? O Billy tá usando a camisa da MTV. Que na época a MTV bombava, né? Era um canal muito, muito, muito famoso nos Estados Unidos. No mundo inteiro. Era um canal revolucionário, né? É inovador. E realmente a MTV teve um auge gigante, né? Nos anos 80. E anos 90 também, né? Aí o Dutch, né? Passou ali e saiu fora. E a câmera vai subir, vai subir. E vai mostrar que em cima deles lá... Aí eu começo a mostrar sangue. Que em cima deles está o corpo do Hawks, né? Que eles estavam procurando, né? A galera inteira procurando e não vai achar. Porque ele tá lá nas árvores, lá em cima. E mostra sangue, ó. Sangue escorrendo pelo tronco ali. Não tem dó de mostrar sangue não, né? Não tem dó. É legal. Muito legal. Sangue, 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 sangue. Aí está. Mortinho da Silva. Aí aqui temos um momento que temos uma referência a um filmaço chamado Scarface do Alpatino. Nossa, Alpatino é um dos meus grandes atores aí, dos favoritos. Alpatino é sensacional. Tem filmaços, filmaços, filmaços. Aí o humano aqui, ele vai lá e o quê? Ele ouve um barulhinho na árvore, no meio do mato e se aproxima e fala. O meu amiguinho está esperando, né? Venha. Venha que meu amiguinho está esperando. E aí no final das contas nem é nada de pegador. É um... Porco espinho, né? É um Sonic ali. O Sonic. Porco espinho. Vamos lá. É... Vamos voltar aqui. O meu amiguinho está esperando. É muito provavelmente uma referência a uma cena específica do filme Scarface do Alpatino. É que o Alpatino é traficante de droga e tal. Inclusive eu recomendo muito esse filme porque é sensacional. O Alpatino está lá, traficante de droga. E está na sua mansão. E é bem no finalzinho do filme. O bicho está pegando. Os caras estão indo atrás dele lá e tal para matar ele. E ele está sozinho no seu quarto, na sua mansão. E está com a porta fechada lá. Ele se prendeu lá dentro. E os caras estão em lá. Cercando ele lá e lá do lado de fora. E prestes a entrar no quarto dele. E aí ele pega a metralhadora e fala. Diga um alô a minha... Não. É... Diga um oi para a minha amiguinha. Né? E aí pá! Dispara contra a porta. E lá explode a porta. Isso aqui. Aí quando o cara aqui fala. O meu amiguinho está esperando. Ele chama a arma dele de amiguinho. E lá em Scarface o Alpatino também. Chamou a sua arma de amiguinha. Né? Diga um... Diga um olá para a minha amiguinha. É provavelmente uma referência. Né? É difícil achar que não é uma referência. Porque é uma cena muito clássica de um filmaço. Da mesma época ali. Mais ou menos do Predador. E aí o que acontece é o seguinte. Né? Ele achou que o porco espinho era ameaça. Mas não é. Ah! Inclusive tem uma coisa legal que nunca reparei. Ele tem tipo um... Um... Como é que eu posso achar mais aqui? Um... Uma pele de cobra, né? No chapéu dele. Uma pele de cobra no chapéu dele. Aí nisso que ele achou que está ok. Está seguro. Ele se vira e... Pá! Nossa! Olha o sangue que tom pum. Que jorrou. Ah! Ah! Tá! Acertou ele. Pá! Aí ele virou para o outro lado. E tomou. Né? Aí é... Aí é a primeira vez que a gente vê... A arma do Predador funcionando. Eu em particular não gosto. E vou explicar porquê. Ó! Ele achou que o tiro veio daqui e se virou para cá, né? Só que o tiro veio de lá. É... Eu em particular não gosto desse momento. Porque na minha opinião é meio confuso, né? Tipo, ó! Ele tomou um tiro aqui. Aí depois vem o negócio lá. Isso falando, falando, pensando na ideia de que seja a primeira vez que você está assistindo o filme. Que você não conhecia nada do Predador, né? A primeira vez a gente não conhece nada. A gente está aprendendo sobre o Predador enquanto estamos vendo o primeiro filme. Então aí de repente o cara... Aí vem um negócio azul ali. Que parece um disparo. E acerta o cara. E... Pô! Mata o cara e tal. Aí você fala... O que está acontecendo? Leva um tempo para você entender que aquilo é um disparo que foi feito pelo Predador. Mas... Tá! Você até leva só uns segundos, né? Você logo percebe que é o Predador. Só que o problema... O meu problema real com essa cena... É que você não tem uma preparação... Você não tem um... Uma sinalização de que o Predador tem esse tipo de arma. Certo? Você simplesmente aparece o Predador atirando. E você descobre... Ah, então ele tem arma. E dispara a arma. E você só descobre isso no momento que ele já está batendo alguém. Certo? Então até esse instante... Parecia que a ameaça do Predador na floresta era da seguinte forma. Tem... Tem soldados lá. Armados. E tem um Predador... Um alienígena no meio da floresta lá. Que está de olho neles. E que pode se aproximar deles a qualquer hora e matar eles. Essa era a ameaça que a gente tinha do Predador até esse instante. No filme. Aí de repente... Do nada a ameaça cresce gigantemente. Porque o Predador não precisa se aproximar de ninguém. E o Predador pode dar tiro de longe. E você não sabia disso. Sabe? Então como você não sabia disso... Automaticamente você... Você não sentia a imponência, o poder... Todo o poder do Predador. Você só sabia que ele era... Ah, ele é perigoso. Ele pode se aproximar de você e te pegar. Que nem a gente viu lá com o Hawks. Se a gente soubesse que o Predador tem arma. Que dispara. Desde o começo do filme. Desde o começo do filme a gente ia falar... Vixe, esses caras estão ferrados. A gente já sabia, né? A gente já falava que estava ferrado. Mas a gente ia imaginar que estava mais ferrado ainda. Porque o Predador podia matar eles. De longe. Só que o filme não fez questão de mostrar que o Predador tinha uma arma... Né? A plasma caster. A arma de ombro. E também não fez questão de mostrar o Predador usando essa arma. Usando essa arma. Ok. Não precisava mostrar. Mas poderia mostrar uma arminha do Predador. Ou poderia mostrar... Tá. Seria difícil mostrar o Predador... A arma do Predador. Porque a ideia do filme é não mostrar o Predador... Antes de mostrar... Antes do... De algum... Né? Não mostrar o Predador logo de cara. Eu acho que eu falei assim. Quando encontraram lá os três primeiros corpos lá pendurados lá... O Billy ou não sei o quem. O Mack ou qualquer um. O Hawks. Poderia chegar e falar... Eu vi... Tem uma... Tem uma marca de disparo aqui na árvore. E não é arma de fogo normal. Sei lá. É um disparo esquisito. Um disparo diferente. Eu não sei o que que fez isso. O Dante. Mas é uma arma diferente. Que fez isso aqui. Aí o Dante olhar pra ele e falar... Arma diferente. Esquisito isso aí. Aí você já ia... Opa. Opa. Então o Predador que tá no meio da floresta... Tem arma. De fogo. Né? Arma de fogo que mata pessoas. Aí você já... A ameaça do Predador em si já ia... Já ia aumentar exponencialmente. Né? Então você já ia olhar pro Predador. Nós, né? Já ia olhar pro Predador de uma forma diferente. Falar... Eita. Qualquer lugar ele pode te pegar. Só que a gente só descobre que... De qualquer lugar ele pode te pegar aqui. Eu acho isso injusto pra nós telespectadores. Até menos pro par do Predador. Né? Tipo... Seria legal o filme mostrar que o Predador é toda... Toda essa ameaça logo de cara. É a partir desse momento que a gente vê que o Predador é uma ameaça gigante. Né? Porque ele não precisa estar perto de você pra te ferrar. É por isso que eu não gosto dessa cena. Eu acho que... Eu gosto da cena. Mas eu acho que... Que ela perde o seu poder. Porque antes não teve uma informação. Uma informação prévia de que o Predador tem uma plasma caster. A arma de ombro, né? Então vamos lá. Vamos seguir. Pá! Aí o Ser-Tobê no meio. Frudiu o peito ali. Matou e morreu. Já era. Segunda vítima. E o interessante é que a primeira vítima aqui do esquadrão aqui. Do Predador. É o Shari Black. Que é o soldado Hawks no filme. E é o diretor do último filme, né? O Predador. Aí chegamos no momento bem legal. Que o... O Mac aqui, ó. O Mac chega pra... Pra... Pra ver o que aconteceu. Aí ele chega, para, olha. E ele visualiza... O Predador! Camufladinho ali, bonitinho, no meio da selva. E aí o que ele faz? What the fuck, man! Os olhos brilham do Predador e ele sai fora. E começa a atirar. É um momento maravilhoso, né? É tiroteio. O Predador sai correndo. Pá, pá, pá. Mesmo camuflado ali. Dá pra ver um pouquinho. E aí sai... Sai correndo. E uma outra... Vamos lá. Vamos falar desse sangue aqui. Que é do Predador. É uma... É um... Tem uma curiosidade legal sobre isso. Que o sangue do Predador, inicialmente... Tem muitas... Tem muita... Muitos fãs acreditavam, né? Quando a gente viu o filme aqui. Sangue verde. Aí a gente vai lá. Opa! O sangue dos xenomorfos também são verdes. Então a gente começa, tipo, né? Acreditou-se que o sangue do Predador era verde. Porque... Porque é pra fazer uma homenagem, né? Pra fazer uma homenagem aos xenomorfos. De aliens. Só que na verdade não era essa a explicação. A explicação é que... Inicialmente o sangue do Predador era para ser laranja. Criaram o sangue laranja para o filme e usaram. Mas aí então tiraram o sangue laranja e colocaram o sangue verde. Porque o sangue laranja, na pós-produção, descobriram que o sangue laranja... Na hora que você fosse colocar alguns efeitos especiais, ele perderia a cor. Então você tinha que ter um outro tipo de sangue. Uma outra cor de sangue. E aí sim, os caras falaram. Então vamos colocar o sangue verde. Então foram lá e criaram o sangue verde. Porque o sangue laranja não ia rolar. Por conta de alguns momentos no filme que tem efeitos especiais. E não daria certo, sabe? Não daria certo porque usar os efeitos especiais iria atrapalhar a coloração do sangue laranja. Mas era para ser laranja e o sangue do Predador, né? Que legal que é verde, né? Bem melhor. Laranja ia ficar aquela coisa meio avermelhada e meio sangue humano, né? Ó, essa cena aqui é bem legal. E essa cena aqui, é engraçado que toda vez que eu olho para essa cena, ela me parece uma cena não acabada. Não tratada, né? Na pós-produção. Porque repara, gente. Parece que ela é uma cena que realmente foi colocada depois. Tipo, ou que esqueceram de tratar ela, ou sei lá o quê. Repara na qualidade. Aqui temos uma qualidade X da imagem, certo? E aí quando a imagem se afasta, a qualidade cai. E cai muito, né? Em relação ao que é o filme em si. E desde a primeira vez que eu assisti, eu falei que, nossa, né? Sabe aquela coisa que você para e pensa um segundo e depois vai continuar e dane-se? Mas agora vendo com mais calma e tal, com mais atenção, até dando mais pausa e tal. Você vê que essa cena, a qualidade é diferente dela. E eu fico pensando, será que esqueceram de tratar ela? Ou sei lá o quê que fizeram com essa cena aqui, não sei. Mas a qualidade dela cai. Aí depois volta a qualidade boa de novo. Qualidade boa, só que naquele takezinho, a qualidade é inferior. E o pessoal vai atirando, né? É uma cena clássica. E aqui também temos um take bem legal. É uma cena clássica, clássica, clássica demais. Eu gosto muito. E aqui, ó. Então, mais uma vez aquele momento que o diretor de fotografia, que é o mesmo, né? Durante o filme inteiro. Que ele brinca com aquela ideia de profundidade de camadas, né? Então temos aqui, ó. Primeiro o Dutch, depois temos o Mac e depois temos o Billy. E três armas diferentes que também dariam um papel de parede muito legal, né? Um wallpaper top. E aí, é legal. Camadas. Uma camada, tá, 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 tá. Legal. Legal, não é? O filme várias horas tem isso. E é uma assinatura, digamos, do diretor de fotografia. Bem bonito. Gosto bastante. E aí é destruição total, né? Destruindo árvore, destruindo árvore. Pra tentar pegar o pegador. Mas nada de pegador. E aí é bem legal ver como... Como sai fogo, né? Das armas, né? Ó, essa daqui. Olha o fogo que sai, cara. Se o cara aponta essa arma aqui pra outro lugar, ele queima por Schwarzenegger. Aí já ferra a gravação do filme inteiro. Aí não dá ruim. Mas não. É legal. Legal. Sai fogo daí. E é o fogasso, né? Olha o tamanho do fogo. Muito legal. Muito legal mesmo. E a destruição comendo solto ali. Arrebentaram, arrebentaram. E é legal isso, né? Vum, 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 vum. E é difícil ver essa arma. É uma .50, né? Eu acho. Eu acho que é uma .50. É difícil ver essa arma hoje em dia e você não lembrar do Schwarzenegger usando ela em Terminator 2, né? Naquele momento lá no prédio, lá onde ele vai lá na beirinha da janela lá e arrebenta os policiais, só que não mata nenhum. É difícil. É difícil ver uma arma dessa e não lembrar daquele momento. É difícil. Aí rola aquela tensão, né? E aí, gente? Matamos o pegador. Só que não mataram nada, né? Aqui temos um take bem bonito, hein? Bem bonito, ó. Aqui já rolou um prongé, né? No filme, que eu mostrei nas partes anteriores. E aqui rola um contra-prongé, né? Que é a câmera de baixo pra cima. E no cinema ela serve pra empoderar os personagens, né? Toda vez que você vê em algum filme a câmera mostrando de baixo pra cima, é pra empoderar o personagem. Então é isso aí, ó. E aí é um take bonito também, né? O Schwarzenegger tá bem fortão ainda, né? E, ó, o take vai, acompanha de baixo pra cima. Bem bonito. Bem bonito. E aí tá, né? Tá o mano aí arrebentado, com o peito estourado. Então, olha só. O Dylan fala... As feridas foram cauterizadas. O que diabos poderia ter feito isso? Na minha humilde opinião, essa situação devia ser lá no começo. E eles deveriam encontrar o corpo de alguém com essa abertura no peito. Aí o Schwarzenegger pega o que o Schwarzenegger falou aqui, ó. Ele fala... Bren, né? Que é o nome do cara. Sem queimadura de pólvora ou estilhaço. Né? O peito do cara tá aberto. Não tem queimadura de pólvora e nem tem estilhaço de granada nem nada. Ou seja, não foi pólvora, não foi disparo de arma de fogo e não foi granada que matou o cara. Aí o Dylan vai lá e fala que as feridas foram cauterizadas e não sabe o que que fez isso. Essa conversa tinha que rolar lá no começo do filme. Né? Quando eles encontram lá os soldados presos lá nas árvores. Dois podiam estar presos nas árvores. Um podia estar morto assim. Sabe? Aí você... Aí os caras poderiam chegar à conclusão de que... Ah, o que matou o cara aí foi uma arma de fogo. Que a gente não sabe o que que é. Porque cauterizou o corpo do cara. Não tem estilhaços. Não tem queimadura de pólvora. É uma arma de fogo. Mas a gente tem uma arma de fogo que a gente não conhece. Então naquele momento já ia ficar subentendido que o alienígena que tá lá na selva tem arma de fogo. E a partir daquele momento a ameaça em si do pirador ia ficar muito maior. Mas não rolou. Essa conversa tá meio que deslocada. Porque nós agora como telespectadores sabemos de algo que eles não sabem ainda. Eles tão descobrindo aqui agora que a... Tá. Eu... O... O cara morreu. Né? Com o peito aberto. Não tem... Não foi um disparo de arma de fogo. E... E não foi granada. A gente já sabe que foi uma arma alienígena que fez isso. Foi uma arma de plasma. Ou seja... Ou seja... A gente não tá descobrindo junto com eles. A gente já sabia antes deles. Isso não é tão legal. O Mac. O Mac tá apavoradaço. Né? Ó. Ó a cara do Mac. O suor. Né? E é um suor real. Porque na... Tem declarações do... Da... Dos atores, né? Que eles... Que fazia muito calor gravar nessa floresta. Eles sofreram muito. Eles sofreram com desidratação. Com diarreia. Porque foram comer no hotel lá. Onde eles ficaram hospedados. E a comida era local. E aí muitos deles não... Não se adaptaram com a alimentação. E aí passaram mal. E aí... Aí deu ruim pra todo mundo. Não pra todo mundo. Mas pra alguns. E... Tinha muita picada de mosquito. Né? Então eles... Foi uma gravação complicada. De pregador. Do primeiro filme de pregador. E o calor, né? Tinha muito calor. A cara do Mac é muito legal, né? A cara do Schwarzenegger também é muito legal, né? A cara do Schwarzenegger é muito legal, né? Ó a cara do... É... Tá dando ruim o Schwarzenegger. Tu já perdeu... Três? Quantos caras já morreu? Morreu o... O Hawks. Agora o Brain. É, morreu dois já, né? Morreu dois caras já. Da sua equipe, cara. Você tem que realmente tá com essa cara. Tá com a cara certa. A cara de que... Tô perdendo o controle. Nem sei quem tá matando a minha equipe. É isso mesmo. Cara certinha. E aqui, ó. Aqui é legal. É o Conta Pronger. É... Funcionando de novo, né? Como eu já falei, o Conta Pronger é... É a ideia... A ideia original é para empoderar o personagem. Você mostrar de baixo pra cima. Não necessariamente que todo filme usa o Conta Pronger dessa forma, tá? Mas a ideia é para empoderar, sim. Aí mostrando de baixo pra cima ali. Legal, né? Aí você coloca o... O ator principal bem no cantinho, né? Da... Do take. E... Dá espaço pro resto. Você dá espaço para o ambiente. Que é a casa do pregador. Querendo ou não. E você dá espaço também para os coadjuvantes. E aí você coloca aqui o... O personagem principal no canto da tela. Mas ao mesmo tempo ele é o maior. Né? No... O maior dos personagens no... No cenário. No take, né? Então... A maior figura aqui é do Schwarzenegger. Só que ele tá bem no cantinho da tela. É... Isso é trabalho de fotografia. E é muito legal. A fotografia em filmes é uma das coisas que mais me encantam. Não há uma preocupação. É legal, né? Não há uma preocupação de enquadrar ele. Né? Ele... Né? Ele faz parte de um... De um contexto, né? O Dante, eu falo aqui. É o Schwarzenegger, é um nome poderosíssimo, mas ele faz parte de um contexto. Que o contexto é a floresta. Mostra a floresta. A equipe dele que tá se lascando aí. E... E mostra ele. Mesmo assim você coloca ele com um grande espaço de tela. No take, né? Isso falando de um take. Legal. Bem legal. E é legal como o filme vai... O filme brinca com takes, né? Tem conta pra um G. Tem pra um G. Tem um plano mais fechadinho aqui. E ao mesmo tempo aqui é fechadinho. Mas coloca o personagem, o rosto do personagem, num terço, né? Num terço... Em um determinado terço. Ou pra cá ou pra cá. Aqui tá no terço da direita. Então temos todo um espaço aqui, ó. Ainda mostrando uma floresta, né? Valorizando o ambiente, o cenário. E coloca o rosto do personagem aqui. Então é um take fechado. Não deixa de ser fechado. Mas com... Permitindo que você mostre o ambiente o máximo possível sempre, né? Em todas as situações. Aí tem esses fechados que são quase que abertos, né? Praticamente. Tem os conta pra um G. Tem o pra um G. Tem o plano aberto mesmo. É bem legal. Ó. Ó o Schwarzenegger também aqui, né? Tá no terço da direita. E tem um espaço ali atrás do lado sobrando. Um enquadramento legal. Bem bonito. É legal. E ó como é legal. Ó o que vai acontecer. Aqui temos o Dutch, né? O Schwarzenegger no terço da esquerda, né? E todo o espaço sobrando aqui. Com o Floresta e os dois coadjuvantes, né? O Mac e o Dillon. Aí o que vai acontecer? O Schwarzenegger vai... O Dillon, né? O Schwarzenegger e Dillon. O Dillon vai... O Dillon. Não é Dillon. É Dutch. O Dutch vai sair daqui do terço da esquerda. E vai para o terço da direita. E olha só. Fica vendo. E é tudo planejado. Não é coincidência. Ah, deu certo. Não é. É cinema, gente. É tudo planejado, ó. E aí ele vai para uma outra posição. Fica no terço da direita. E continua mesmo pegado. Só que só inverteu o lado. Né? Ele fica agora do lado da direita. No terço da direita. E sobrando todo o espaço aqui do take. Que continua mostrando o ambiente. E continua mostrando os coadjuvantes. Que legal, né? É muito legal. E aí você centraliza agora o MEC. E aí então a galera começa a armar armadilhas, né? Para tentar se proteger de quem, seja lá quem que está matando todo mundo. Porque eles vão fazer... Fazer... Vão acampar, né? Nesse momento aqui. E aí estão se protegendo, né? Protegendo o ambiente ali, o cenário para poderem ter segurança. Olha só que legal. De novo, né? É o mesmo diretor de fotografia. Fotografia. Então mais uma assinatura dele aí. Que podemos ver, né? Já falamos das camadas, né? Que ele gosta de colocar um personagem aqui, outra aqui, outra aqui. E agora temos uma outra assinatura aqui. Que é essa ideia de colocar o personagem no terço, né? Você... Temos o Schwarzenegger bem no cantinho aqui, ó. Bem no cantinho mesmo. Com todo o espaço sobrando. E... Isso é... Isso é uma assinatura de fotografia do diretor de fotografia. Ele gosta disso. Tá bem claro que ele gosta disso, né? E eu gosto também. Acho bem legal. E aí você coloca lá no outro canto o Mac. Então temos o Schwarzenegger aqui, né? O touch aqui. E o Mac lá no outro lado, né? Do... Do... Do mesmo take. Então seus olhos vão dar aqui e percorrem todo o take, todo o cenário. E pra chegar até o... 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 O Mac lá do outro lado. Depois volta pro Schwarzenegger. É legal. Eu gosto disso. Filmes que fazem seus olhos irem, né? Que irem de um canto pra outro canto na tela. Você não fica só olhando pra frente centralizado na tela. Pros seus olhos tem que brincar com aquele take que tá sendo mostrado. Com aquele... Com todo aquele espaço da tela. E não são todos os filmes que fazem isso. E é porque não é uma coisa simples. Tem que ter um estudo pra fazer isso, né? Ó, novamente aquele terço, né? Ou a brincadeira com o terço. Coloca o personagem no cantinho. E deixa o espaço sobrando aqui. E você quase nunca centralizando ninguém no filme. Bem legal. Muito provavelmente aqui o cameraman tá sentado, né? Tá sentado no chão ali. E com a câmera de baixo pra cima. É... Game over, man. Como diria o Hudson, né? Em Aliás e o Resgate. Game over, man. Game over. Uma coisa legal aqui, ó. O Mac vai tomar... Vai tomar um drink. Em homenagem ao amigo que morreu, né? O Brain. E... Isso expõe o quanto eles... Não são só companheiros de... De... Esquadrão. Eles são... Amigos. Eles eram amigos. Né? Eles tinham uma história juntos. E o filme fica mostrando, né? Fica... Faz... Fez questão de mostrar que eles têm uma história juntos, né? Quando o... O Dilon fala lá, cita Berlim. A missão de Berlim. Né? Que o... Que a equipe do Dante, né? Participou e tal. Quando... Acho que é o Hawks que fala sobre o Afeganistão. Que eles também estiveram no Afeganistão. Ou seja, eles estiverem em missões juntos. Missões difíceis e complicadas. Porque tanto Berlim quanto Afeganistão foram missões difíceis. Pelo que foi dito aqui no filme. Então eles passaram por momentos difíceis. E saíram vivos desses momentos difíceis. Dessas missões difíceis. Berlim e Afeganistão. Que é o que citaram no filme. E aí chega aqui... Eles estão morrendo. E aqueles momentos difíceis que eles tiveram em Berlim e no Afeganistão. Serviu pra tornar eles amigos. Porque a gente acaba virando muito amigos de... É fácil virar amigo. De pessoas que estão sofrendo junto com você. Né? Numa situação difícil. Que rola um apoio mútuo ali. E a amizade ganha profundidade. Quase que automaticamente. Então eles eram amigos. E quando o Mac chega aqui. Toma um gole da sua bebidinha ali. Do seu álcool. E depois coloca, né? O seu... A sua garrafinha lá. Né? E chama o cara de irmão. Tem toda essa ideia de que eles são amigos. Né? Que você não tá... Ah, morreu o cara ali. Dane-se. Tem muitos filmes por aí que pecam muito. Na construção dos personagens. Então o que é construir um personagem? Você dá uma história pra esse personagem. E dá um final pra esse personagem. Pra que o final desse personagem seja impactante. Só pra dar um exemplo aí. Alien Covenant, por exemplo. A gente... Muitos morrem lá. Todos morrem lá. E meio que tâne-se. Eles não se preocupam. Ah, morreu não sei o que. Ele morreu. A não ser o Tennessee, né? Quando morre a esposa dele. A enfermeira lá. E aí ele fica bem triste e tal. Brá, brá. Mas o restante, sabe? A galera vai morrendo e ninguém vai se preocupando. Se eles não se preocupam com quem tá morrendo. Imagine nós que tá assistindo. Certo? E... Talvez em Alien Covenant. Role isso porque não temos uma exposição do caráter deles através do passado deles. Não sabemos quem são aqueles personagens. Então podem morrer todo mundo e dane-se. Aqui temos uma certa exposição do caráter deles. Da seguinte forma. No começo do filme, o Dutch fala que somos uma equipe de resgate, não uma equipe de matança. A gente não fica matando gente por aí. Não é o meu estilo. Se a missão é só matar, a gente não vai aceitar. Então já fica exposto o caráter do Dutch. Logo, se o Dutch é o capitão de uma equipe que gosta muito dele, que confia muito nele. Então se subentende que essa mesma equipe tem os mesmos valores que o Dutch, certo? De a gente não tá aqui porque a gente gosta de matar. A gente tá aqui porque a gente tem o propósito de salvar pessoas, resgatar vítimas e tal. Então tem uma certa exposição aí. Aí tem toda a questão de Berlim, que teve 30 no Afeganistão. E mostra, deixa claro aí, a índole, o caráter deles e o quanto eles são unidos porque sofreram juntos. Passaram por um perre, por brigas juntos, por confrontos juntos, momentos difíceis juntos. É lógico que nesse momento ali que o Mac se despede do amigo, fica claro que o amigo Brain era um irmão, que era um cara que ele gostava muito. Só que poderia ter ficado mais claro isso no filme se em algum momento antes o filme mostrasse uma conexão do Brain, o cara que morreu com um tiro no peito, com o Mac, que é o cara que tomou a bebidinha lá e tal. Sabe, eles não têm um momento de amizade no filme. Se você falar assim, os caras eram bem amigos. Essa amizade é meio que exposta depois que o cara morre. E você fala assim, ah, tá, legal, o cara ficou triste com a morte do amigo, mas a gente só vê isso acontecendo, essa amizade acontecendo, esse pesar pela morte do amigo, quando a morte acontece. E seria legal se o filme construiu lá todo o caráter do Dutch e automaticamente o caráter, a índole da sua equipe também, deu um passado pra eles, um passado de dificuldades, de momentos difíceis juntos, mas não foi nos detalhes, digamos, da relação de amizade que eles têm, né? Que eles têm, assim, de afinidade mesmo, né? Pra ressaltar a importância que teria a morte do Brain, pelo menos pra um deles, né? Pelo menos pra o Mac, né? Digamos assim, a importância pessoal, digamos, né? Não é eu perdi um soldado, parte do meu grupo, eu perdi um amigo, perdi um irmão. Então o filme dá uma pecadinha aí de não valorizar a amizade do Brain com o Mac antes da amizade dos dois acabar, porque o pregador Furai matou eles, matou o Brain. Agora se liga só, lembra que eu falei que o sangue do pregador era laranja e depois não deu muito certo por causa dos efeitos especiais e tiveram que colocar o sangue verde? Ó, se liga só, aqui temos um excelente momento que explica essa troca de sangue, do laranja para o verde. Aqui temos o sangue do pregador, né? Na coxa da nativa, que ela viu o sangue na folha lá, caiu o sangue do pregador na folha, ela pegou, tocou no sangue do pregador e depois limpou na calça. E o sangue do pregador tá aqui. E você pode ver que é um sangue que reluz, né? Ele tem um certo brilho. Exatamente isso. Na pós-produção, se esse sangue aqui fosse laranja e o pessoal fosse fazer esse sangue laranja brilhar, por ser laranja e ser um tom avermelhado, ao tornar o sangue laranja mais brilhoso, você ia acabar também afetando os tons de laranja, vermelho no caso, né? Do filme. Tipo, o laranja aqui, esse meio avermelhado do sangue, até o tom da pele dela e tal. Então não ia rolar. Você ia iluminar o sangue, digamos assim, tornar o sangue mais brilhoso, mas automaticamente a pele dos personagens ia ficar mais brilhosas e o sangue vermelho das vítimas também ia ficar mais brilhosa. Então não daria certo. Então o que eles fizeram? Pegaram um tom de verde, um tom de verde meio verde-limão ali, podemos dizer assim, que poderia ser iluminado na pós-produção sem afetar mais nada. Porque aí temos, tá, temos tom de verde aqui também na floresta. Só que é um outro tipo de tom de verde que já, que não contrasta tanto com esse tom de verde aqui, mais verde florescente, digamos assim, que é o sangue do pregador. Então essa, por esse motivo fizeram a troca. Inicialmente o sangue do pregador era laranja, não daria certo, porque na hora de iluminar o sangue, iria iluminar também, fazer brilhar o sangue vermelho e a pele dos personagens, né? Então tiveram que trocar para verde florescente. Repara aí como o sangue dá uma brilhada, né, do pregador. A câmera vai descer ali e vai mostrar o sangue brilhando. Ó, viu? Tá vendo aqui? O sangue tem um brilho, né? Esse brilho aqui, se fosse o seu sangue fosse laranja, não ia dar certo. Dizem para mim nos comentários, você preferia sangue laranja do pregador ou verde? Meio que para combinar com os xenomorfos, né? Eu, né, estamos acostumados com verde, eu prefiro verde realmente, porque tem mais cara de sangue alienígena, né, verde. Se fosse laranja, ia ficar, realmente ia ficar com aquela ideia de, ah, laranja é quase vermelho e é quase o nosso sangue. Então, é alienígena, mas nem parece que é, porque tem um sangue parecido com o nosso. Aí tá o pregador, ó, o pregador sangrando e agora ele vai usar medicamentos, né? É legal, é a primeira vez que temos o contato, mais físico com o pregador, né? Que ele, é a primeira vez que ele se descamufla, que ele se mostra descamuflado não só no filme, como na franquia inteira, porque afinal de contas é o primeiro filme. Então temos uma imagem das mãos, né, dos dedos dele, do dispositivo de explosão aqui dele, de auto-explosão. É legal, é legal. E aí vai lá usar, né, o equipamento dele, que remete muito, né? Isso eu não gosto tanto, assim, mas tudo bem, tudo bem, remete bastante a um equipamento, digamos, cirúrgico em hospitais, né? Então, por mais que ele é um ser alienígena, ele tem uns equipamentos que parecem quase saídos de um hospital, né? Terráqueo. Eu acho que faltou um pouquinho de criatividade aí, mas tudo bem. Lembrando que tudo isso aqui, todos esses brinquedinhos, o traje do pregador, foram criados pelo Stan Winston, que é o mesmo criador da Alien Rainha, que criou a Alien Rainha para o filme Alien do Resgate, e criou todos os xenomorfos do filme Alien do Resgate, né? Então, temos o pregador aí, ó, se curando com uma, né, uma pistolinha lá. Pá! E coloca. E é legal, porque mostra o quanto o pregador, ele é passível de se ferir. E que ele sente dor também, né? E aqui temos, de novo, aquela brincadeira do Terços, né, de colocar o personagem no cantinho da tela, né? E ele ainda tem a brincadeira de colocar o sol bem no meio da frestinha ali da árvore, e é tudo pensado isso, né? Tudo pensado. E às vezes a gente não dá valor para esses momentos, né? Às vezes é só um filme, na nossa mente, é só um filme e nada mais. Mas não é só um filme e nada mais. Tem filme que é arte. Tem filme que é arte. E aí dá para fazer arte até com um filme de terror, né? Aí temos, primeira vez que temos uma visão, né, do pregador, com máscara e tudo, né, e tal. E, né, nesse momento que você, você torna o pregador, né, que o filme mostra para nós, telespectadores, que o pregador é passível de ser ferido e tal, você, nós automaticamente passamos a entender que ele pode morrer. Que ele, né, que dá para matar o cara sim. e com arma de fogo. Talvez não vai ser muito fácil. Não vai ser muito fácil. Mas dá. Tem a breve informação aí de que o cara não está com uma armadura, que é impenetrável, nada disso, né? Tem uma breve informação aí de que dá para matar o cara. Então, e que o cara sente dor, né? Então, olha só. Fique esperto, pregador. Que a coroná sabe que você sente dor, que você sangra e que você pode morrer. Tem um momento bem bonitinho aqui que vai mostrar o rosto da nativa, né? O foco na nativa. E desfocando lá atrás o Billy. Aí depois o cameraman já, pum, já muda o foco e mostra o Billy e desfoca a nativa. Que legal, né? Que legal. E é bem na hora que ela vira para olhar para o Billy, né? Então o desfoque ali é em casa com o que o personagem está fazendo na cena. Enquanto ela está olhando para cima, o foco é ela. Na hora que ela vira para olhar para o Billy, o foco é o Billy. Legal. É arte. Aqui temos novamente um take bem legal daquela brincadeira dos terços, né? Colocar o personagem no canto no terço da... da... da direita. Para quem não está entendendo, o terço é mais ou menos assim, ó. Tem... Você pega a imagem e divide ela em três partes. Então temos uma parte aqui, digamos, o meio aqui e monta a parte aqui. Então seria, ó, uma parte aqui, tipo, esquerda, meio e direita. Então seria mais ou menos isso, tá? Pega uma imagem e divide ela em três. Então o... Aí seria o terço, meio e terço, certo? E o Billy aqui está no terço da direita, na terceira parte, né? Porque não seria no caso da imagem. E, ó, com todo um cenário sobrando para lá. E é... Eu gosto disso. É bem legal, viu? É... Isso é arte, cara! É legal o freirador! Meu Deus! Quanto mais eu assisto, mais eu gosto. Aqui temos um momento legal que eu acho que é deslocado também. É um momento que está fora da ordem. Lembra que eu falei que o Mac, né, naquele momento lá que o Mac vai se despedir do Brain lá que tomou o tiro no peito do freirador? Aí ele toma pinguinha lá e coloca a garrafinha lá no peito do Mac e se despede do Mac e fica bem claro que o Mac se despede do Brain e fica bem claro que o Brain era um cara que ele gostava muito, né? Que ele tinha até como irmão porque ele até chama o Brain de irmão. Ele dá adeus, né? Adeus, irmão. Fica claro naquele momento que os dois eram muito amigos. Só que isso fica revelado quando o Brain já morreu, certo? Aí aqui temos um momento do Mac que o Mac está fazendo a guarda, né? Enquanto o pessoal está dormindo e descansando o Mac está conversando como se conversasse para a lua olhando para a lua só que pensando no seu amigo o Brain que morreu lá com o tiro no peito. Então o Mac fala aqui estamos de novo irmão falando do Brain só eu e você mesma lua mesma selva ele falando como se estivesse falando com o Brain uma noite nota 10 lembra? o pelotão inteiro 32 homens cortados em pedacinhos e você e eu escapamos o Mac está relembrando uma missão que teve lá com o Brain que 32 homens foram cortados em pedacinhos aparentemente os dois o Brain e o Mac mataram todo mundo e escaparam conseguiram escapar aí o Mac fala sabe seja lá quem te pegou o Brain o irmão dele o amigo dele que ele vai voltar então eu vou cortar colocar o seu nome no peito dele eu vou entalhar é assim que se fala talhar entalhar sei lá vai pegar uma faca um canivete e vai escrever o nome do Brain no peito de quem matou o Brain tipo para se vingar e honrar a vida do Brain é o que o Mac está querendo fazer isso deixa bem claro o quanto se bem que já ficou claro na morte do Brain com a garrafinha de ping o quanto os dois são amigos só que essa questão de lembra lá daquela missão que a gente matou 32 pessoas e saiu vivo só eu e você isso aí podia ter sido dito antes do Brain morrer porque aí a construção da amizade do Mac com o Brain seria muito maior e começaria de fato porque até o Brain morrer não tinha construção de amizade entre esses dois porque evidentemente como o filme está como o filme vai se desenrolando fica bem claro que todo mundo ficou satiado com a morte do Brain só que o Mac ficou muito mais satiado muito mais ele se afetou muito mais porque o Brain era um amigaço para ele mas o filme só começa a tocar nesse assunto de na amizade deles no peso que tinha a amizade do Mac com o Brain depois que o Brain morre então essa conversa aí realmente eu acho que está deslocada ela devia estar no filme sim só que antes do Brain morrer essa conversa de ah lembra lá 32 pessoas que a gente matou e saiu vivos e tal só eu e você somos top da galáxia isso aí devia estar antes da morte do Brain está deslocado na minha humilde opinião tá porque se tivesse antes no filme antes da morte do Brain mostraria para nós o quanto o Brain era importante para o o Mac e aí quando o Mac chegasse na situação lá e visse o Brain no chão mortinho da Silva e ele olhasse para a floresta e viu o pregador lá apagando os olhos e correndo para a floresta e ele pegasse a metralhadora dele e arrebentasse a gente ia sentir o poder daquele momento porque afinal de contas o Brain amigaço do Mac acabou de morrer ali e quem matou ele está ali camuflado fugindo e aí a gente ia sentir a vontade imensa do Mac de matar aquela coisa que matou seu amigo mas na hora que isso tudo acontece a gente não tem sabe esse poder todo daquele momento da importância que tem para o Mac matar aquele cara que matou o Brain porque até aquele momento é um amigo de equipe de batalhão não amigo pessoal amigo de vida como vai sendo revelado depois que o Brain morre então acho que é um erro do filme e acho que esse momento aqui está deslocado e aí chegou o momento então que o o Mac que estava fazendo guarda ouvir um barulhinho aí a armadilha que ele criou se ativou e aí pá 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 e aparece não sei o que um bichinho que vai atacar eles eles pensam que é o inimigo que está matando o geral e eles vão para cima do bichinho e a gente sabe que não é né que a gente sabe que já é que é um javali eles vão matar um javali aí começa a matar ali pá 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 e ali também temos uma provavelmente uma referência à psicose se liga só nessa cena assim ó pá 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 aqui ó o Mac o Mac arrebentando lá o javali pá e pá e o T aqui de baixo pra cima e mostrando só a faca né pá e pá é provavelmente uma referência à psicose olha aí então provavelmente já temos uma já temos três referências aí que deu pra captar né assistindo o filme aqui de novo de três grandes filmaços né do cinema que é psicose agora provavelmente vou até mostrar de novo olha de novo olha de novo ó é pra mim é psicose isso tá temos então psicose temos Scarface lá com o psicose é do Alfred Hitchcock que pra mim é o melhor diretor de todos os tempos do cinema tá é o diretor que eu mais gosto porque ele tira leite de pedra e é verdade Hitchcock sensacional é então temos psicose do psicose do Hitchcock temos Scarface né também uma referência aí do Scarface do Al Pacino e Scarface é do Brian de Palma né que é um diretor Brian de Palma é é diretor de Scarface do primeiro Missão Impossível que pra mim é o melhor se bem que eu gostei muito do último filme Missão Impossível mas pra mim o melhor é o primeiro ainda tá pra mim acho que é insuperável mas enfim que é do Brian de Palma tá diretor do Scarface e aí temos a terceira referência que é um filme do Hitler Scott que é nada mais nada menos que é Alien O Passageiro que eu mostrei pra vocês lá nas primeiras partes aqui da nossa crítica detalhada de Imperador de 1987 então só que eu captei aí sem ficar procurando mas que acontece opa foram três referências a três filmassas Scarface Psicose e Alien Oitavo Passageiro vamos continuar aqui então o pessoal o Mac matou o Javali achando que matou o Operador ele pensa peguei filha da mãe matei não matou um porco um Javali agora temos um momento bem legal porque ó o pessoal foi lá atrás se concentraram lá na confusão do Javali lá e tal aí quando eles voltam pô não é o Operador vamos voltar aí eles voltam e aí eles encontram pá sangue o corpo do do Brain tava aqui e alguma coisa pegou o corpo do Brain enquanto o pessoal tava lá atacando o Mac tava atacando o Javali ou seja o Operador pegou o corpo do Brain o Operador pegou o corpo do Brain pra quê pra quê será hein ó de novo temos aquela brincadeira das camadas né que o diretor de fotografia faz muito no filme temos uma primeira camada aqui que é o o Dutch temos aí a segunda camada aqui e temos a terceira camada com o Dillon então ó três camadas aqui mostrando três personagens no take só caracas legal né é meu Deus legal aí é legal também que o eles estão se questionando por quê que o o Pregador foi lá pegar o corpo do Brain e pegou o corpo do Brain e nos por quê que não nos matou também tava tão pertinho de nós né e não nos matou ele só queria pegar o corpo então estão se questionando por quê que o Pregador só queria o corpo do Brain por quê por quê porque é importante pro Pregador ele pegar o corpo da 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 sua vítima e tornar essa vítima um troféu Se o preparador considerar essa vítima digna de virar um troféu Então logo mais vai mostrar o que vai acontecer com o corpo do Brain Agora se liga só, vamos ter um outro plano sequência aqui no filme Que eu já falei nas partes anteriores Que é o que eu mais gosto no cinema Em termos das partes técnicas É a coisa, na minha humilde opinião, mais difícil de se fazer no cinema Fazer um plano sequência que é fazer um take longo sem cortes Então se liga só, começa aqui esse take longo Vai lá, o Billy está vindo ali descendo E vai descendo Aí o pessoal começa a conversar sobre o que ativou as armadilhas E ficam se questionando por que o predador não matou um deles E ficam lá, tipo, cara ele só vinha pegar um corpo Então ele só queria pegar o corpo Ele está agindo como um caçador e tal Olha como é bonito Não tem cortes nessa conversa Eu sei, admito que não é nada super elaborado Mas o fato de ter um plano sequência Num filme de terror Já é ótimo E sempre que tem qualquer tipo de filme Mostra um empenho Não necessariamente filme de terror Mas em qualquer tipo de filme que tenha lá um plano sequência Mostra um empenho, uma vontade de se fazer arte Do diretor de fotografia no mínimo E aí, ó, é legal como a câmera se aproxima agora Ela estava lá estática E como ela se aproxima agora do Schwarzenegger E ela vai dar uma volta no Schwarzenegger Se liga, como na beleza, ó Vum, chegou, deu um enquadramento ali E está se movimentando a câmera, ó E vai para as costas dele, para a nuca E passa por detrás E vai para o outro lado E fica parada lá E espera, ó Pegando o take de baixo para cima No conta para um G Você está usando as árvores, né Aí o Schwarzenegger percebe que o operador está usando as árvores Para se aproximar E a cena está continuando, ó Sem cortes Aí cortou Nossa, é legal, né É simples Dentro do que se refere a pleno sequência Tem pleno sequência muito mais elaborados Mas tem Tá lá E é legal Sempre que tem O filme, na minha humilde opinião Tecnicamente, ganha mais Ganha mais pontos comigo Ó, o Dante, então, foi lá confrontar a nativa E perguntar O que você viu, afinal de contas, mulher Conta para mim Porque o negócio está ficando sinistro aqui Aí ela vai lá E fala É, eu vi uma coisa que trocava de cor, né Como um camaleão E E que ele usa selva e tal Aí o Dylan, lá atrás Vai lá e fala o seguinte É, você está dizendo que o Brain e o Hawks, né Que são os dois que morreram até agora Foram mortos por um largarto Ah, que largarto que, mulher Tá louco Só que aí, se a gente pensar Essa ideia de largarto É legal É interessante Porque O primeiro traje Sabemos que tem dois trajes Daí que foram criados Para o filme Predador O primeiro traje Que não deu certo Era Foi feito para o Foi usado Para o Pelo Van Damme, né E não deu certo Porque era muito apertado Muito quente E muito justo E tal E o Van Damme Não, não dá para mim Eu vou sair fora Aí perceberam O Van Damme abandonou as gravações Que tinham acabado de começar E perceberam que não ia dar certo Aquele traje Que o Van Damme Até estava certo Não estava de frescura Porque o traje era ruim mesmo Apertado Difícil Difícil Era difícil E esse primeiro traje Aí foram lá E contrataram o Stan Winston Para o Stan Winston Criar o traje Que a gente vê no filme Esse primeiro traje Que não deu certo Ele parece muito De fato Com um largarto Ele parece demais Com um largarto E se você olhar assim Você fala assim É Pega aquela imagem Do primeiro traje Com o que o Com a ideia de camaleão Né Camaleão Que se camufla e tal E com o que o próprio Dylan fala Você está dizendo que O que você viu Foi um lagarto Gigante Está louco Então isso tudo Se encaixa com o primeiro traje O primeiro traje Ele se encaixa perfeitamente Com toda essa ideia Do Predador De se camuflar De usar a selva e tal E com a própria linha De texto aqui Do Dylan Então você está dizendo Que foi um lagarto Né Que matou o Hawks E o Brain E realmente é isso O Predador Era para ser um lagartão gigante Que se camufla e tal O que tem mais sentido Do que ser o Predador em si Né Porque lagarto Se camufla Então era para ser Tipo Resumindo O Predador Era para ser um lagarto Que veio do espaço E que tem o poder Que tinha o poder De se camuflar Um poder Até natural Né Porque afinal de contas É um lagarto O lagarto tem o poder De se camuflar Naturalmente Então Era meio que Para ser assim Né A camuflagem Do Predador Provavelmente Era para ser natural Era para ser Da pele dele E não para ser Um dispositivo Que o torna Camuflado Como a gente já sabe Que rola um dispositivo E como o último filme O Predador de 2018 Deixou mais claro ainda O funcionamento Do dispositivo de camuflagem Que legal Né Que legal O Predador Era para ser um lagarto Do espaço Que se camuflaria Naturalmente Coisas que Que eram para ter sido Que graças a Deus Que não foi Porque está muito melhor Assim O Predador Não é um lagarto Se liga só O Dante foi lá E libertou a Ana Porque ele disse Que precisamos De todo mundo Para se livrar Desse caçador Que está nos caçando Aí a Ana Começou a ajudar eles A Ana está aqui A nativa Começou a ajudar eles A criar Armadilhas Contra o Predador E é legal Que toda essa ideia O primeiro filme Tem toda uma ideia Que os demais filmes Não tem Que é a de caça Tanto do lado A Quanto do lado B Do lado A Os seres humanos Começam a caçar O Predador Quanto o Predador Do lado B Caçando os humanos É legal É muito legal Essa ideia De que eles Começam a ser caçados O Dante A equipe dele E aí A única forma Que eles têm De se defender É caçar Quem está caçando eles Caçar o caçador É como se a lebre A lebrezinha lá Que vive sendo caçada Lá pela Quem caça a lebre? Não é o leão? Leoa? Acho que é uma leoa, né? A lebre parasse E pensasse Tá, a leoa Vive me caçando O jeito é eu Caçar a leoa Antes que a leoa Venha me caçar E me matar É como se a lebre Virasse o jogo Contra a leoa Acho que é leoa Que caça, né? Lebre, enfim E aqui é a mesma coisa Então, tipo A nossa melhor arma Contra o caçador É a caça Porque é o que temos Arma de fogo Não está dando Então, vamos caçar Vamos criar armadilhas E tal E é triste saber Como essa ideia De caça Se perdeu Nos próximos Nos filmes Seguintes Porque Até mesmo O nome do filme Era pra se chamar O Caçador Não O Preorador O Preorador Foi nos últimos instantes Mudar o nome do filme O Preorador Para Caçador Porque Já anos antes Acho que em 84 2 anos 3 anos antes Desse filme ser lançado Foi lançado um filme Chamado Terrante O Caçador É Aí o filme Esse filme aqui Que era pra se chamar Terrante O Caçador Tiveram que trocar Nas pressas Porque descobriram Nos últimos instantes Que o filme Era Que já havia um filme Com o mesmo nome Tanto que tem A craquete Algumas craquetes Que foram usadas Para gravar esse filme Não está escrito O Preorador Está escrito O Caçador Hunt O Hunter Ou seja A ideia de caça Do Preorador Ser uma caça Está desde o começo Do filme Desde o roteiro Na verdade Está intrínseco Dentro do projeto Do filme O Preorador É um caçador E a caça Faz parte da história Tanto do lado A Quanto do lado B E depois Antes do filme ser lançado Tive que trocar o nome Do filme Para Preorador E aí nos filmes seguintes Toda essa ideia de caça Se perdeu Toda essa ideia de caça Se perdeu Por mais que o Danny Grover No segundo filme Vai atrás do Preorador Não é exatamente uma caça Ele não está caçando O Preorador Com armadilhas E tal Tem mais uma ideia De ir atrás mesmo De perseguição Mais uma ideia De perseguição Do que de caça E Em Preoradores também Não tem ideia de caça Como tem aqui No primeiro filme Em Operadores De 2018 também Menos ainda Não tem uma ideia de caça Tem uma ideia mais De perseguição também Sei lá É o primeiro filme mesmo Que tem uma ideia de caça Porque o primeiro filme Inteirinho Foi criado Dentro da ideia de caça Tanto que o nome do filme Era para ser O Caçador E não O Predador Tá Então A caça está aqui Porque o filme Foi pensado Para ser um filme de caça E aí está O pessoal Preparando lá Várias armadilhas Para tentar pegar o caçador Então eles vão se tornar Caçadores Para pegar o caçador E aliás Toda essa ideia de caça De caçador Do Predador ser um caçador E não um Predador O Shane Black Brinca com isso No último filme Tem toda uma brincadeira Lá em relação Ao fato de que Ele é um caçador Não um Predador E aí O pessoal está esperando O Predador chegar Para eles poderem Caçar o Predador E o Mac Está lá Todo Tão tenso Tão tenso Que ele até quebra A A gilete dele É tensão De esperar o caçador Aparecer Olha esse take Que bonito Gente Está desfocado Lá atrás O Dutch Schwarzenegger E a personagem Da Anna Está aqui Bem no cantinho Legal demais Muito legal Muito legal Bonito E nesse momento Temos uma Uma revelação Muito importante Para a história E para a franquia Inteira A Anna Começa a lembrar O passado dela Para o Dutch Enquanto eles estão Esperando o Predador Ela fala que Quando ela era pequena Eles acharam Um homem Que estava ferrado Lá Sem pele E tal E aí Ela começa a contar Que Todos os anos Quando começa a ficar Calor demais Eles começam a encontrar Homens mortos Esfolados Sem pele E bastou Fica calor Que alguém Aparece morto Então fica uma revelação Duas revelações Aí Que Que o Predador Gosta de calor Porque Toda vez Que encontra um corpo Esfolado Sem pele É no calor Então no frio Não rola Então O Predador Gosta de calor E outra coisa O Predador Está matando gente Nesse lugar Nessa floresta Há muitos anos Esse daqui Chegou agora Porque a gente viu No comecinho do filme Que a nave dele veio E chegou Ele pode estar voltando Na verdade Porque ele gosta Desse lugar De caçar pessoas aqui Pode ser Um retorno dele Ele pode ter vindo aqui Várias vezes Ou ele pode ter Ou pode ser A primeira vez Que ele vem pra cá Pra essa floresta De qualquer forma Está morrendo gente aqui Nas mãos de Predadores Há vários anos Porque ela diz Que quando ela era Ela era pequena Já encontravam Pessoas mortas Homens mortos Sem pele Aqui nessa região E agora já é adulta Deve ter o que? Uns 30 anos Operando isso Talvez Enfim Já passou vários anos E as mesmas coisas Se repete Todo ano Quando fica calor demais Aparecem Corpos Esfolados Ou seja Predadores Estão vindo Todo ano Pra esse lugar Matar a gente E eles gostam De calor Eles gostam De calor Então Essa informação Também serve Para o Dutch O Schwarzenegger Ficar com isso Na mente Então mais pra frente Lá no filme Quando o Dutch Se protege Do predador Com a lama Usando lama É porque ele tem Essa breve informação De que o predador Gosta de calor Que o predador Vem pra cá Caçar pessoas Na floresta No calor Então ele gosta De calor Se ele vem Caçar no calor É porque o calor É uma vantagem Pra ele Certo? Por que ele não Vem no frio? É porque ele não Gota do frio Mas se Não é só o fato De não gostar do frio Porque se o frio Fosse uma vantagem Pra ele Ele vinha no frio Caçar mesmo Que ele não gostasse Do frio Mas se ele só Vem caçar No calor É porque Independente se ele Gosta ou não É porque o calor É uma vantagem Pra ele Para o predador Então se é uma vantagem Pra ele O calor Pode ser que Seja porque Ele não consiga Nos ver Através do calor E aí que o Dante Vai lá e usa a lama Pra tentar Se camuflar Do predador Tudo porque tem Essa breve informação Que a Ana Passa para todo mundo Especialmente Especialmente Para o Dante Que legal Não? E tem uma outra coisa Aqui ainda Se liga só Essa visita Dos predadores Nesse lugar Nessa floresta Nessa redondeza É muito maior ainda Do que eu Sugeri De que tinha começado No mínimo Na infância dela Sim No mínimo Começou na infância dela Mas se liga só O que ela fala aqui Que na infância dela Ela encontrou Encontraram um homem lá Que estava morto Lá Sem pedra e tal E que na vila Onde ela morava Existia uma velha E quando o pessoal Encontrou esse homem Que morreu A velha fez um sinal Da cruz Se liga só A velha fez um sinal Da cruz Nossa Mataram o cara Aqui E murmurou Algumas coisas Malucas Murmurou Algumas coisas Malucas Chamando O cara Que matou O cidadão Lá De É o diabo Caçador De homens Então seria O diabo Caçador De homens E Agora a parte Importantíssima Onde eu quero chegar Que a velha Da vila Disse Que Apenas nos anos Mais quente É que acontece Isso Ou seja A velha Estava dizendo Que todo ano Mais quente Acontece isso Então se a velha Da vila Já sabia disso Que todo ano Acontece isso De gente aparecer Sem pele Morta E tal E nos anos Mais Nos momentos Mais quentes Do ano Se a velha Já sabia disso É porque isso Estava acontecendo Há muito tempo Antes mesmo Da Ana nascer Porque quando a Ana Nasceu Já estava acontecendo Então Os treinadores Podem estar chegando Aqui nesse lugar Para caçar gente Há muitos anos E os treinadores São os Iaustras São seres Que vivem Por vários anos Por mais de 100 anos Então Esse mesmo Preinador Aqui nesse filme Pode ser o Preinador Que está matando Gente aqui Nessa redondeza Desde Desde a infância Dessa velha Dessa velha Que vivia na vila Ou pode ser De fato Um predador diferente Todo ano Vem um predador Diferente Caçar aqui Porque um Vai contando Para o outro Um predador Contando Ano passado Lá Eu fui Numa florestinha Lá Calor Gostoso Lá É bom Para caçar Tem os humanos Lá Que são vacilões Ó Se tiver Passagem Lá pela terra Vai lá nesse lugar Aqui nessa florestinha Aí todo ano Vem um predador novo Ou não Pode ser Todo ano Mesmo um predador Mas de fato Mas de fato É que deixa Deixa bem claro Aqui Que isso Está acontecendo Há décadas Não há anos Há décadas E aqui Temos uma revelação Muito importante Para a franquia Que diz Que a Ana diz Que esse demônio Esse diabo Faz troféus De homens Então Fica revelado Na franquia E no filme Que o predador Faz troféus De homens Das pessoas Que ele mata Que ele caça E mata E aí Isso provavelmente Para o Dante Ali Explica Por que Que o predador Veio atrás Do Do Brain E por que Que ele Levou o corpo Do Hawks Embora Porque ele Foi fazer Troféu dos dois Tanto do Hawks Quanto do Brain Olha que Bonitaço Muito bonitaço Demais Ó O O pessoal Está lá Escondido Só que o predador Não vai para cima Deles E o pessoal Fica lá E aí A gente vai ficar Aqui o dia inteiro Para Adorno Vem Para tocar Nas nossas armadilhas E ser morto Para nós E aí O Schwarzenegger O que ele fez O Dante Ele saiu Do esconderijo E começou A andar E se expor E olha só Que bonito Olha esse take É lindo 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 O Dante Aqui O Schwarzenegger No terço Da direita E com todo Espaço Para cá Que lindaço Meu Deus Do céu Muito lindo É lindo É lindo 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 E a iluminação Também Está bem bacana É lindo demais Legal demais E a câmera Faz questão De acompanhar Deixa eu voltar A câmera faz questão De acompanhar O Dante E não centralizar ele Porque ele tem que ficar No terço da direita Então Se liga só Olha lá A câmera está lá E vai enquadrando ele Mas mantendo ele Enquadrado no terço da direita E aí se liga só Quando todo mundo Pensar Não vai dar certo Atrair o Prendador E tal Aí o Dante Já desistiu E vai voltar Para a posição Ali O que acontece Pá O Prendador É capturado Ali ó Pá Capturado o Prendador E tá Maravilha Capturamos o Prendador Subiu ali na rede Ali Só alegria Só que não O Prendador O Prendador consegue Escapar Ele pá Dispara ali Contra a rede Quebra a rede E usar as armadilhas Contra quem criou as armadilhas Então ó Ele dispara Pá E pega no tronco aqui ó Pá E dispara contra o tronco E o tronco Pá Se ativa E acerta um Um membro da equipe do Dante E aí o Prendador Tá aqui ó Aí ele tá aqui E já vai soltar pra lá E vai começar Vai começar a ficar louco o negócio agora Vum Pulou Pá Aí agora sim O O Dillon né Que era o que mais duvidava Que 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 o que tava matando todo mundo Não era um humano Mas sim uma coisa sobre-humana Ele vê isso acontecendo Ele vê o O Prendador pulando De uma árvore pra outra Camuflado E ele Eita Então é sério hein É Prendador existe mesmo hein É lirigino Nessa hora A ficha cai pra ele E novamente ele tá no terço Só que no terço Da esquerda É o filme brinca com os terços Toda hora né É legal Lá ele vê E ele fala É realmente o negócio é sério E aí ó A descamuflagem Lindaça né Lindaça E é engraçado que tem um take Bem parecido com esse E no último filme do Prendador Prendador de 2018 aí O Prendador Lá no comecinho né Quando o Prendador se revela Lá para Para o O personagem principal Do Boyd O de Brook Como é que o nome dele Esqueci o nome dele Enfim Ele tá na árvore lá né Aí ele se revela Para o O personagem do Boyd E E depois se camufla de novo É muito parecido Com esse take É muito parecido Pode ser uma referência aí Do Do Shane Black Para o próprio Né Para o próprio filme Onde ele participou Né Vai saber Descamuflou e camuflou Eita É tipo Por que que o Prendador faz isso Vamos tentar pensar Ficar camuflado Para o Prendador É uma vantagem imensa Então por que que ele se descamufla Mostra onde ele está Onde ele está Para um inimigo Por que Por que Muito provavelmente É porque ele está desafiando O Dillon Na hora que ele fala Se descamufla E mostra Eu tô aqui É como se dissesse Eu tô aqui Vem me pegar É como se o Prendador Quisesse atrair Mostrar Eu tô aqui Vem me pegar É como se o Prendador Quisesse atrair O Dillon Para um lugar específico Onde o Prendador Vai ter mais vantagem Porque aqui Não tem tanta vantagem O Prendador Descer aqui E pegar o Dillon Porque está todo mundo reunido Dos soldados Então a ideia seria Espalhar para conquistar Certo? Quando você Mostra pro Dillon Ó Eu tô aqui E tô saindo fora Vem me pegar É praticamente isso Vem me Vem atrás de mim É um desafio E é um desafio Para separar o grupo Como o Sun Tzu Já nos ensinou Na Arte da Guerra No seu livro Arte da Guerra Uma das melhores formas De você conquistar alguém Conquistar um grupo Ganhar de um grupo De um outro grupo Um grupo inimigo É separando esse grupo Então é o que o caçador Aqui O Prendador Quer fazer Separar o grupo Para ter mais vantagens E aí o MEC Viu ali O Prendador Fugindo E vai atrás E aí vai dar ruim Para o MEC Então Aí nessa altura Eles estão bem próximos Do helicóptero Que vai resgatar eles E também já está dando A hora do helicóptero Chegar Então provavelmente É o seguinte Se o helicóptero Chegar lá Na posição combinada E não tiver ninguém O helicóptero Vai sair fora Porque vai ficar lá Com o helicóptero Então até pode ficar Uns dois minutos Dez minutos Lá esperando Mas aí depois Não chegou ninguém Deu minha hora É gente Acho que todo mundo morreu Vamos sair fora Aí o helicóptero Viu embora Então Eles tem pressa Para chegar até O helicóptero Só que eles pararam Para construir As armadilhas Porque Eles subentenderam Que Até Estamos mais ou menos Próximos do helicóptero Uns dez quilômetros Só que não dá Para caminhar Esses dez quilômetros Até o helicóptero E chegar vivo até lá Porque tem um caçador Do mal Nos caçando Então vamos Vamos ter que parar Gastar alguns minutos Criar umas armadilhas Para tentar matar Quem está nos matando Antes de chegar no helicóptero Então agora Está dando tudo ruim O Dutch Pega e fala Para o Billy Pega todo mundo E vai para o helicóptero E dane-se Enquanto isso O Mac foi atrás Do Do operador Mas aí o que acontece O Dylan Para o Dutch E diz Dutch Relaxa Eu vou atrás do Mac Para ajudar o Mac Contra o operador Aí o O Dutch Se surpreende Fala Epa Você quer ajudar o O Mac Não é o seu estilo Só que aí O Dylan Deixa bem claro Por que ele quer fazer isso Não é pelo Mac É por uma vingança É por uma vingança Porque o perdador Lembra lá O perdador Matou a equipe Do Do Dylan A galera que veio resgatar O ministro Né Os Boinas Verdes Os Boinas Verdes Eram Amigos do Do Dylan E o perdador E o perdador Matou Esses amigos Do Dylan Que são aqueles caras Pendurados Sem pele No começo do filme Então agora O Dylan Quer se vingar O Dylan Quer se vingar Da sua equipe Que morreu E quer matar o perdador Então não é para ajudar o Mac Sabe É para matar o cara Que matou a minha equipe Então O Dutch Tem a sua equipe Só que o Dylan Também tinha a sua equipe E o Dylan Perdeu a sua equipe E agora ele sabe Que quem matou a sua equipe Nem foram os montanheiros Foi o perdador Porque agora ele teve Uma revelação aí Inegável Do perdador Que se descamuflou Bem na frente dele Que desafiou ele De uma certa forma Então O O Dylan Vai atrás do perdador Para tentar se vingar Vingar A morte dos seus amigos Enquanto isso O Dante vai para o helicóptero O Dante vai para o helicóptero Com o Billy E com a A Ana E não só com o Billy Com a Ana Mas como também Com o Com o cara que foi Que machucou Que se machucou Com o tronco Que é o Mano aqui Eu não lembro o nome dele Tá É Vão ter que ajudar ele A chegar até o helicóptero Então vai o Dante O Billy O Mano que se machucou E a Ana Até o helicóptero Que logo mais Chega para resgatar eles Ah é Poncho 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 É o nome desse cara aqui Que se ferrou Poncho Poncho E aí tá O Mac Indo atrás do Predador Ele tirou a boina ali Joga a boina no chão Que agora é sério Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Mac também Está atrás de uma vingança Se o Se o Dillon quer Se vingar Pelos seus amigos Que morreram O Mac Também quer Vingar a morte do Brain Que foi morto Pelo Predador Então tá todo mundo Querendo se vingar No caso Todo mundo aqui O Dillon E o E o Mac Os dois querem vingança Contra o Predador Que matou Amigos deles Aí o Dillon Encontrou o Mac O Mac tá lá Escondidinho Porque ele já encontrou O Predador Tá ali ó O Mac tá vendo O Predador O Predador não tá vendo O Mac E nem o Dillon né Agora Ó o Predador lá Dando mó sopa Os dois então Se separaram Pra tentar pegar o Franquear né Franquear o Predador Um vai pro baixo Outro vai pro lado O Mac vai Por baixo E pela frente Do Predador Enquanto o Dillon Tá indo pelo canto Ali pelo ladinho Legal esse take né Só que aí ó Ó que bonito né Então Tá Legal Muito bonito E tal Beleza Só que ao mesmo tempo É chato Porque é Aquela coisa Da informação prévia Que um bom roteiro Tem que te dar Pra você ter uma ideia Hoje agora A gente sabe O que esses três pontinhos Representa Que é a mira Da plasma caster Do Predador Mas Quando assistimos O filme O filme A primeira vez A gente não sabia Que esses três pontinhos Representavam a arma de fogo Do Predador É lógico que Pô Mira laser né A gente já sabe Que tem mira lasers Em diversas armas Né Da humanidade Então Não fica tão difícil Assim associar Mira laser E mira laser Mas de qualquer forma Esse pontinho Teria muito mais poder Se antes Esses três pontinhos Teria muito mais poder Se antes no filme Eles tivessem aparecido Aparecido E sendo seguido De algum disparo Então por exemplo Quando o Brain morre lá Quando o Brain morre lá Com um tiro no peito Né Que é o segundo cara Que morre Poderia Antes do disparo Ter sido feito Aparecer esses três pontinhos Tipo no peito dele E aí você olha assim Nossa Três pontinhos O que quer dizer Aí Pá Vem o tiro E mata o Brain Aí você Ah Então aqueles três pontinhos É a mira Do alienígena Do predador Então aí nesse momento Quando chegasse esse momento Dos três pontinhos No braço Do No braço Você ia falar Deu ruim É os três pontinhos Da morte Os três pontinhos Da arma do predador Só que não tem Não tem esse impacto Esses três pontinhos Não tem esse impacto A gente sabe De uma certa forma Que tá A gente associa A mira laser E tal Brá 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 Mas o impacto Seria muito maior Se esses três pontinhos Tivessem sido mostrados antes E não foi Talvez a ideia Do roteiro Seja Seja causar uma intriga Em nós Mas Tipo Nós é assim Tipo O cara Apareceu a mirinha lá E a gente tipo Cara O que que tá causando essa mira O que que tá causando Cada um tá vindo essa mira Aí a gente vai olhar essa mira Pra ver de onde que ela tá vindo E aí Se ferra com um tiro na cabeça Tá Talvez a ideia do roteiro Seja essa Tá bom Vamos tentar Tentar ajudar o roteiro Talvez a ideia do roteiro Seja causar Essa Esse mistério Tanto no 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 Mac Quanto em nós Que estamos assistindo Que nossa Uma mira De onde tá vindo O Mac vai olhar E nós Meio que vai olhar Junto com o Mac Então nós Meio que ia se ferrar Junto com o Mac Tá Só que Eu ainda acho que não Eu ainda acho que não tá certo Porque Essa curiosidade De olhar a mira Esse mistério Da mira Dos três pontinhos Poderia ter sido colocado No Brain Porque aí o Brain Tá lá Caçando um predador E aí de repente Aparece um pontinho No peito dele Ele percebe que tem uns pontinhos lá E nós Como os telespectadores Também Ia vir o pontinho E nós Iremos estranhar Assim como Estamos estranhando agora Nossa Três pontinhos De onde De onde Que vem esses três pontinhos O que quer dizer O que representa Aí esses três pontinhos Iam subir pelo peito Do Brain Né Lá Com o Brain E nós Iam assim Nossa E o Brain Também assim Nossa Que estranho Aí O pontinho Podia vir pra cá Ou sei o que Andar pelo corpo dele E nós assim Sem saber o que tá acontecendo Dentro de Envoltos Em mistério Assim como o Brain E de repente Pá O Brain Toma um tiro no peito Né Como aconteceu Aí nós Ia temos duas coisas Duas revelações Que existem Esses três pontinhos E que esses três pontinhos É o sinal De que vai vir um tiro Poderoso Isso com o Brain E aí Quando chegasse esse momento aqui E a O 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 E aparece os três pontinhos A gente já ia falar Nossa Eu sei o que são esses três pontinhos Três pontinhos da morte Mac Se lascou Aí o Mac vai olhando Vai olhando Vai olhando E nós é assim Não o Mac não olha Não olha Não olha Porque você vai tomar um tiro na cabeça Não olha Não olha E aí ele olha E acontece isso Pá Entendeu Como seria Teria sido muito melhor Teria sido muito melhor Os três pontinhos Teria mais Mais poder Nesse Nesse momento do Mac Porque enquanto nós estamos analisando os três pontinhos O que quer dizer esses três pontinhos? Hum É Acho que é perigo, hein? Pá Já morreu o Mac Então Você nem consegue assimilar tanto Enfim E olha só Como ficou todo lambuzado de sangue, né? Aí eu mostro um take Ele fica agonizando Uff Legal, né? Aí eu mostro o prejador vindo de baixo Mostrando Aí eu super Conta pra um G, né? O prejador bem de baixo Ali pra cima Empoderadaço, né? Vum E passa E o E o Mac Fica agonizando, ó Olha como ele agoniza Ó, sensacional, né? E aqui também temos uma outra coisa interessante, ó Enquanto o Dutch O O Billy A Ana E o Poncho Estão indo lá Para o helicóptero A Ana Ela ameaça Você começa a pegar uma arma E o Dutch E o Dutch fala Não Não, 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 não Não pega não A coisa, a coisa, né? O prejador Não matou você Porque você não estava armada Então Isso também vai ao encontro Do que eu já falei aqui antes De O prejador não mata a mulher Não é isso Ele não mata pessoas desarmadas Pessoas que estão Que não oferecem perigo Pra ele, né? Que No caso dela Ela não só não estava armada Como estava presa Então Para o Dutch Se ela pegar uma arma Ela vai se tornar uma ameaça Para o prejador E aí sim O prejador pode matá-la Certo? Então Vai de encontro ao que eu acho Tá? Pra mim O prejador mata mulher E criança sim Se for uma ameaça pra ele Ele mata E dane-se Gosto muito dessa cena aqui Quando O O O Dylan Descobre que o Mac morreu, né? Olha Ele pega lá Abre as folhas E a câmera vai se aproximando Por entre as folhas Bem bonito E pum 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 E aí mostra lá O O Mac Mortaço, né? Volta, volta Olha o Mac Mortaço da Silva E com os olhos abertos Tipo encarando, né? O O Dylan, né? Como se dissesse Cara Você vai acabar Igual a mim Porque o prejador Não vai ter misericórdia Aí o O Dylan vira Caraca Ele percebe que tá lascado, né? E aí vem um momento Bem legal também, né? A morte do Dylan É bem bacana Pra mim é a morte mais legal É a morte do Dylan Porque tem todo esse suspense De eu tô aqui Armado Mas dane-se a minha arma Todo mundo tá armado aqui Tá todo mundo morrendo Então a minha arma aqui Não tem Não tem importância E eu estou no meio da floresta Sabe? Lascado E tá lá o predador Camufladaço ali E é legal Porque tem toda uma tensão, né? Tem uma tensão Em torno da morte dele Do 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 O Mc Também rolou uma tensão Vai dar ruim Vai dar ruim E deu ruim Mas aqui é mais legal Porque já deu ruim Com o Mc Quase agora E Não é só A gente saber Que vai dar ruim Tipo Ou sentir que vai dar ruim Para o O Mc Porque ele tá indo atrás Do predador Mas é para o personagem Do Dylan também Porque o Dylan acabou de ver Que deu ruim Para o Mc Que tava lá Acabou de morrer Então o Dylan Eita Vai dar ruim pra mim também Vai dar ruim pra mim também E nós Entramos nessa emoção Do Dylan, né? Vai dar ruim Pro Dylan Vai dar ruim pro Dylan E aí ele começa A passar ali A A A Os olhos E não vê o predador Lá camuflado E o predador Tá lá camufladaço Aí ele ergue a arma Pra tentar matar Aquilo que vai matá-lo E Tá Dispara Mas não dá Tempo É legal que a A arma Cai atirando, né? Disparando É Dylan A vingança Não rolou Ainda tá sem braço O predador Vem correndo Pela selva ali E vai vir Vai vir Vai vir Aí ele vai tentar Pegar outra arma Ele vai girar sem braço Aí o predador coloca Ah, é lindaça, né? Pim Linda Sá Super linda Olha Meu Deus Você é linda demais Vamos voltar Vamos voltar Se liga só Pá Ó Pim Linda Lindo Aí tentou tirar Mas nem deu tempo O predador pegou E Tem que bonito, né? Árvore Pessoalzinho pequenininho lá Aí faz questão de mostrar O que O risco que eles estão correndo Ao atravessar Esse tronco Porque esse tronco aqui Tá aqui E Servindo como ponte Pra poder fazer essa transição E se eles caírem Ó Pá É Lascou Olha o tamanho da queda Então No take só Temos isso aí Temos a árvore Temos o vale aqui E Temos a floresta, né? Temos todo o ambiente Onde eles estão E nisso o Billy ouviu, né? Todo mundo ouviu O grito do Dylan, né? O Dylan morreu Pá Com a garra aqui E todo mundo ouviu E nisso o Billy Poxa Todo mundo que foi atrás dele Morreu, né? Atrás do predador E ele joga a arma ali E E resolve ficar Ele resolve ficar Talvez até pensando em dar uma chance Para o Dutch E a Anna Ele resolve ficar Pra tentar conter o predador, né? E o Dutch Com o poncho ali Carregando o poncho E a Anna Segue em frente Em rumo ao helicóptero E a Aí o Billy vai tentar encarar o predador E essa é a morte que eu menos gosto Do filme Porque pra mim Ela é bem pouco Bem pouco criativa E isso eu gosto Ele faz um risco no peito ali Como Né? Tipo Um sinal de guerra Tipo Tô pronto pra tudo Né? Aí eu não gosto dessa morte Porque realmente é bem bobinha O predador vem O Billy encara o predador Provavelmente Tá bem de frente E já era Sabe? E o Billy Que é um personagem tão legal Morre assim Tipo A gente nem vê a morte dele Não curto Não curti Aí o predador vem E mata o poncho, né? O poncho Que tava Sendo carregado Tava quase semi-morto Tava semi-morto É ótimo E é legal ver aqui Uma coisa bem legal Que aqui ó É o Schwarzenegger Né? O O O Dutch Ele tá tremendo Olha a arma Na mão dele aqui Ele segurou na arma Ele tá tremendo Porque tá todo mundo Da equipe dele morrendo Ele tá perdendo o controle Ele já perdeu o controle Não tem como Todo mundo que foi atrás Do predador morreu E é tipo Questão de tempo Pra ele morrer também E agora ele tem o que? Ele tem um cara Semi-morto Pendurado nele E tem uma mulher desarmada Ou seja Só tá ele Tem três Mas só tá ele Praticamente em condições De lutar contra o predador Então ele não sabe Da onde que vem o predador E aí gente? Tipo é uma situação terrível Pensa seria uma situação terrível Só que a equipe toda A melhor Né? Que foi dito lá no começo do filme Que o próprio Dylan disse Que você Disse para o Dutch Você e a sua equipe São os melhores No que fazem Ou seja Essa melhor equipe Se lascou cara E aí você tá aqui Tendo que ajudar o humano Da sua equipe Um cara que você gosta Tendo que proteger a mulher Com uma arma só Contra um inimigo Que você não conhece Que não sabe os limites E ferrou É pra tremer mesmo Olha o braço dele aqui Como treme Se liga Ó A arma tremendo Nem nem o braço É a arma A arma Como a arma treme Ó Como a arma treme É Ó E aí vem o predador Pá E é legal ver A posição do predador Lá no No tronco Né? Ó Ele tá aqui E como ele se posiciona Pá Se liga Pá Tipo ele Frio calculista Né? Aí o poncho morreu Aí ela vai pegar a arma E nisso que ela pega a arma Ela se torna potencialmente Passível de ser morta Pelo predador E por isso que o O Dante grita Não Não pega nessa arma a mulher Porque o predador Vai te matar Tá? Entendendo? Então pra mim Fica mais claro ainda Que o predador Mata a mulher sim Que é o que o Dante acha Também Se você pegar uma arma Você vira um perigo E você vai morrer Aí ele É muito legal Né? Ele chuta a arma Não Ele protege ela Né? Não Atira nele Senão você vai morrer E ela foge E o predador vem Pá E dispara bem no peito Do Do Dante E é legal também Né? Essa cena aqui Ó É legal né? Como o predador faz a voltinha E pum Já nem pensa muito Ó Ele já Aparece já atirando Se liga Ó Vum Pá Nem fez mira Né? Dessa vez E ela para Tipo Poxa O cara aqui Me salvou O Dante acabou de salvar ela Porque se ela Dispara contra o predador O predador vai matar ela Vai arrebentar com ela Então ela Na hora que ela vê o Dante Se ferrando Ela Poxa O cara acabou de tentar Me ajudar Me ajudou Na verdade E agora ele precisa De dar minha ajuda Que que eu faço Que que eu faço Que que eu faço Eu vou embora Deixa o cara Deixa o cara Vou embora O que que ela vai fazer Lavar o helicóptero Porque o Dante Também pediu Né? E aí vem a trilha sonora Lindaça E vem esse take Maravilhoso Mostrando ali Ó De bem rastejando Bem pertinho do chão Lindo Lindo Eu tenho que ver de novo Eu sou obrigado A ver de novo Eu sou obrigado A ver de novo Olha Vum Tá E vai rastejando É lindo A câmera bem de baixinho Ali Lindaça É lindaça Mesmo Gente E o Dante Vai né Correr agora O preparador Tá indo atrás Do Dante E já tá Na mesma trilha No chão Já Tá quase pegando Sai daí Dante Por sorte Você cai Se não fosse Se não fosse a queda Você tinha se lascado E é legal ver como a câmera Acompanha a queda Do Dante Ó A câmera Meio que acoplada Aqui no colo dele Ele caindo E a câmera Acompanhando ele de frente Na queda É bem legal Ó Aqui ó Legal né Vum Vum Vai E ó Pum Queda Mada Faca E ó Aqui temos uma falha Né Porque se você presta atenção Quando ele for Quando ele vai cair Essa queda aqui ó Não vai pra chegar na água Não dá pra chegar na água Porque ó Tem chão aqui ainda Então não é uma queda Que você já vai pra água Você ia cair aqui no chão Cara Você ia se estatelar Se ferrar Só que aí Ele vai cair na água Né Como se o Como Não vai Tipo Como se a velocidade Que ele tava ali Fosse suficiente Pra ele chegar até a água Mas não é suficiente Ele ia cair no chão Ó Bem claro ali Até a câmera né Só que ele cai na água Tudo bem Pregador Tudo bem A gente desculpa vocês Tá bom Olha Faz um duplo mortal carpado ali Aí ó Aí lembra que Em momentos anteriores Do filme eu falei Que tinha uma cena lá Que parecia que não era tratada Dá pra ver que a qualidade Da imagem cai muito Muito Ó Cai muito Eu não sei por que Mas tá Enfim Aí o sóssegue caiu na água ali E vai começar Vai chegar um dos momentos Mais clássicos né Do cinema Em si E aí tá ele aí né O Dante na água E o bicho vai pegar agora E é queda atrás de queda né Uhul Pá E é legal como o filme Gasta tempo Com algumas coisas né Com o pessoal andando Olha que cachoeira bonita né Com o pessoal andando na floresta Com agora Com a queda aí A queda não é pão Caiu na água Já sai Você cai na água Você cai de novo Aí você vai nadando Vai nadando Vai nadando Vai nadando Aí depois você sai da água Tem toda uma transição né Da onde você tava Lá em cima pra baixo E não é nada nas pressas O filme não se preocupa Em ser muito apressado E aí ele vem um lugarzinho ali Que é Ah Vou sair fora né Vou sair Vou ir pra lá Porque Querendo ou não Ele tá mais perto do helicóptero agora né E aí ele tá chegando na margem ali E aí vai vir aquele momento Que é super né Inesquecível Aí ele vai e Dá uma deitada né Na lama Tipo Coloca até a cara na lama E aí você fala Poxa Depois dessa queda De todo esse sofrimento De ter tomado um tiro Ah De perder todos os meus amigos Sou o único sobrevivente Eu mereço descansar Nem que se foca a cara na lama Dane-se Coloca a cara na lama E você pensa que você vai ter paz Você não vai ter paz Pá Aí ele já levanta a cara Já começa a rastejar E pensa Lascou E você assistindo Você pensa Lascou muito Lascou muito O cara tá na água E aí vem um dos momentos mais legais Tipo O aparelho do De camuflagem do operador Começa a falhar lá Dá uma falhada Dá uma falhadinha Por conta da água O que é bem compreensível E aí Temos esse take bem bonito De aproximação ali Mostrando um cenário E mostrando O O Dante camuflado ali Dentro do Dos troncos E ele meio que já entregue O Dante Fala Tô aqui Que já era E dane-se E Em curto se curta Ali o O aparelho Daí ele vai Meio que desliga Acho que Dá pra se dizer que é isso Ele meio que desativou Algum aparelho E aí O curto se curta Acabou Aí aqui temos Um take Um take Mais detalhado Do operador No filme inteiro Do traje Que o Que o Winston Criou Para o operador Tá aí Lindaço Bem legal Bem legal mesmo E é legal Também porque A ideia do mistério O mistério É uma coisa Que funciona muito Em filmes de terror Porque você nunca sabe A ideia de você não saber Quem que tá te matando É um mistério bem legal E funciona como por exemplo Com Com o Halloween Com aquela máscara Clássica dele E tal Você Quem é que tá atrás Dessa máscara Você não sabe quem é E aqui é a mesma coisa Quem é que tá atrás Dessa máscara Então você Tem o primeiro contato Então são três camadas Três tipos de contato Com o vilão do filme Com o monstro do filme O operador Primeiramente Você tem a visão térmica Do operador E você fica assim Quem que tá com essa visão térmica O operador mostra lá A sua visão térmica dele Nas primeiras cenas E aí você Quem é que tá com essa visão térmica Aí o filme revela Que quem tá com aquela visão térmica Quem tem aquela visão térmica É um bicho camuflado Aí você olha com aquela Ixi, camuflado Então esse camuflado aí Transparente É o dono daquela visão térmica Então você já tem uma revelação Mas o mistério continua Esse camuflado aí Como é que é o corpo desse camuflado Aí o filme continua E se descamufla O operador E revela esse corpo aqui Então você fala Eita, então Menos mistério Um pouco menos de mistério Então aquela visão térmica Era do camuflado Beleza O mistério resolvido O camuflado Era desse cara aqui Beleza Outro mistério resolvido Mas temos um terceiro mistério Que é O que tá por detrás Dessa máscara O que que tá aí atrás Dessa máscara Hum O que que é O que que é Aí você continua meio que Sem saber quem tá atrás de você Você sabe que tem lá Um corpo meio que humanóide E tal Mas ainda você não tem O contato facial Então Ainda resta aquele mistério É bem legal Porque o filme vai mostrando Cada vez mais De quem tá te ferrando Quem tá te matando E só mostra a cereja do bolo Mesmo O rosto que tá te matando No final Sensacional né Bem legal Bonitaço Traje do operador Sensacional Aí ele faz uma barredura De calor térmico De calor térmico É ótimo né De leitura térmica Calor térmico Faz uma barredura De leitura térmica E encontra um É um ratinho né Se não me falha a memória E vai disparar Olha lá Com a plasma caster Pá Aí tem uma revelação De como funciona A plasma caster É um rataço Na verdade né E é legal que ele Pum Ele fica bravo né O operador Lindo 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 E é legal ver A plasma caster Funcionando também né E é legal Ver como tudo é prático É efeito prático Não é um efeito especial Tá lá o negócio Tá físico E tá funcionando de verdade Como funciona a plasma caster Pum Legal Ela olha pra cima A plasma caster Aponta pra cima No momento Em que o operador Olha pra cima Então mostra uma conexão De fato aí Da plasma caster Com o que o operador Tá pensando De uma certa forma né Uma conexão ali No último filme aí O operador De 2018 A gente vê mais A conexão Do operador Com a sua biomáscara E tal E até mesmo com Com a plasma caster né Fica subentendido Que há uma conexão Mais Digamos assim Quase que simbiótica Não simbiótica Porque é Orgânico Com um Objeto inanimado Mas Há uma conexão ali Não sei explicar Como que seria Essa conexão Mas de fato Essa conexão Tá lá E ó Ó Olhou E a arma olha também Legal né Aí aqui atrás Do Nas costas do operador Tem o que podemos imaginar Que seja Uma espinha dorsal né Uma coluna vertebral De De alguma das vítimas né É Bem legal Ó lá É legal ver o A A movimentação do Do Como o traje permitiu O traje é tão bom Do Stan Winston Que Permitiu Permite Várias reações Normais Mas que Isso é legal Porque dá vida né Dá um convencimento Aí para o O operador É legal ver como Ele Ele aperta ó Né As mãos Ele aperta Ó Se liga só Como se dissesse Droga Perdi o cara né Tipo Droga Perdi o cara Sabe Perdi a minha caça E aí ele vai embora É Dante Quase que deu ruim hein Quase E aí ele percebe Ele olha para a lama E percebe A lama me ajudou Lama é vida Resumindo Lama é vida E bota vida nisso né Ele olha assim ó É A lama me ajudou E ó O operador vai embora E o traje é tão bom Que o operador vai embora Até correndo Eita Traje bom Então Winston É Não pode te ver Aí o Dante Chega na árvore Onde vai né Vai ocorrer a treta final Do filme Ele olha e pensa Tá bom Vou ter que caçar Esse caçador Ele olha Começa a analisar As possibilidades Começa a criar armadilhas Neném É Vamos para cima deles Agora Dante É o jeito E aí vai lá E prende ali A cordinha ali O cipó E aí vai ser bem legal Quando chegar o momento Do operador passar aí O operador não vai passar aí Vai ser bem legal E aí puxando o tronco Para cima E puxando E é o tronco Que vai ferrar com tudo né Que vai ferrar com o Predator E coloca com muito amor E com muito cuidado Muito carinho E sorta Como eu já falei antes Toda aquela ideia de caça né A todo instante tem Toda essa ideia de caça Aí temos o Billy né O Billy Nosso querido Billy Ah e o operador foi lá E tirou a A coluna do Billy né Depois jogou o corpo lá embaixo A gente não viu o Billy morrendo Mas vê o Billy sendo Né É Tratado Digamos assim Para virar Virar um troféu de caça Mas é O Billy na minha opinião É um dos personagens Que eu mais gosto E eu queria que ele morresse Que a morte dele fosse mostrada né Mas não rolou E aí mostra várias caveiras Caveiras não Crânios né Do Do Predator Que ele coleciona Só que aí também temos Umas outras coisinhas Para analisar Tem umas Uns crâniozinhos aqui De espécies menores Bem menores né Olha o tamanhozinho do crânio E aí você fica pensando Tá Se ele só coleciona crânio De troféus De espécies que ele matou E considerou Sei lá Considerou Que aquele bicho Que ele matou Foi digno de De virar um troféu Então você fica pensando Tipo E esses crâniozinhos aqui Gente Os bichinhos Que esses bichinhos Foram dignos Tão pequenininhos assim Sei lá De virar um troféu Não Difícil né Olha lá Vários crânios né Um Tem o que Tem no mínimo Três crânios aqui Um, dois Um, dois e três Tá Crânios aí Pode ser dos três últimos né Que ele matou né O Mac O Dillon E o Billy Ele pega lá O crânio de um Faz um carinho Ele gosta O predador gosta De crânios De troféus Aí o Dante Vai então acender Fazer alguma fogueirinha ali Pra chamar O predador E já dá um gritão né Pra ajudar Eu tô aqui Venha Venha predador Se você me quer Eu estou aqui É a caça Chamando o caçador E agora inverteu né Agora você é a caça Predador E o caçador É o Dante E todo esse momento final Banhado com uma trilha sonora né O filme inteiro Banhado com trilha sonora Incrível Muito gostosa É Bem legal Viu A trilha sonora é realmente Poderosíssima nesse filme Aqui é muito legal Porque O take te coloca Coloca o Dante No terço Da direita E deixa todo o espaço Como a gente já viu né Em vários momentos do filme E aí o predador Chega lá atrás E a gente consegue ver As duas coisas né Tanto o Dante Aqui Na expectativa de ver O predador Vindo pela frente Só que lá atrás Tá vindo o predador E ó E olha que legal Legal Ver os olhos Acompanhar os olhos do Dante Como ele percebe Que tá ruim Tá ruim Tá indo por detrás O predador Tá vindo por detrás Só que o Dante Tá camuflado Né Tá com lama Então por enquanto Tá ok Né Por enquanto Ó o predador Tá bem pertinho dele Mas não viu Tá bem pertinho Mas não viu E o Dante sabe O Dante sabe Que é uma vantagem Pra ele estar com lama No corpo E ele salta pro outro lado Né É uma vantagem Mas é arriscado Vamos saltar pro outro lado Saltou pro outro lado E já grudou Já grudou É legal demais Já grudou Pra se camuflar Com a árvore E o predador Tá lá Tipo O que tá acontecendo aqui Hein O que tá acontecendo aqui Ele faz um Uma leitura térmica Do ambiente E o Dante tá lá O Dante tá bem aqui Ó O Dante tá bem aqui Grudado na árvore Parecendo né Que faz parte da árvore E o predador não sabe Né Tá sendo enganado Tá sendo enganado É É a caça Que virou caçador Dante baby Dante É legal demais Né É legal demais E aí tá o O caçador Que agora é a caça E aí no melhor estilo Lara Croft Tomb Raider O Dante O Dante vai pegar O Ike Flech ali Que ele criou Com um explosivo Na ponta E vai mandar a flecha E pá E pá E o predador Pá Reage Engraçado né Aí já mira Meio que desnorteado Já erra o tiro E fica né Na loucura Disparando Tudo quanto é Tudo quanto é Porque ele não Tá vendo O Dutch Ele não sabe De onde o Dutch Tá Então ele começa a disparar Pra tudo quanto é lado Dane-se Porque agora o jogo Inverteu de fato Você que tá no desespero Predador Porque você tá Sendo caçado Você não sabe De onde que veio o disparo Você é a caça E a caça Entra em modo de desespero Fácil Porque você não tem O controle do que tá acontecendo ali O controle do que tá acontecendo ali É do Dutch Agora é do Dutch Olha como esse filme é poderoso Gente Olha como é poderoso É meu Deus do céu É É poderoso demais É muito legal Tá Disparando a esmo E tentando ter a sorte De acertar alguém né Ou Acertar quem tá te acertando Ih ó Iluminando o ambiente inteiro E aí ó O que o Dutch faz O Dutch sabe que ficar nas árvores Não é bom né Porque O empregador tá mirando em cima Então o Dutch se joga pra baixo Cai ali nas folhinhas Que ele já tinha preparado E começa a correr ali E pá Se esconde O empregador novamente ó Tá danificado sério Provavelmente por causa da explosão Que o Dutch fez né Que o Dutch disparou a flecha Olha lá Então o Dutch tá bem machucado Porque caiu Né Por mais que amorteceu ali É uma queda alta né De uma árvore afinal de contas Olha lá O empregador tá vendo só O galho da folha se mexendo Então ele pula Olha como o traje é funcional né Olha o empregador consegue correr Cara com o traje Sensacional Traje é excelente Não tem o que falar desse traje Viu Pá Aí o empregador para bem na frente Do Dutch E é legal né Como ele Aterrissa E sobe devagar Vamos ver de novo Ó Vupá E levanta devagar Que traje Meu Deus Que traje Sensacional Lindaço Lindaço demais Ele lindo demais Aí o Dutch rapidinho Já foi para debaixo Do tronco ali né Da árvore E se protegeu lá Aí o Dutch pegou uma pedra Jogou a pedra Para chamar a atenção do predador A pedra caiu O predador mirou E disparou contra a pedra Mas é pedra O predador Não vai adiantar nada Mas é só para botar o Dutch Saber onde que o predador está E aí jogou Vum Pá E quase que acertou o predador O predador Sentiu o impacto ali E ó Sentiu tanto impacto Que começou a sangrar né Pegou Meio que pegou nele ali Não pegou em cheiro Mas pegou um pouquinho E aí começou a sangrar Olha lá o sangue do predador Opa Tá sangrando Tá sangrando Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar É agora Sangra sacana O Dutch fala Sangra E o Dutch vai indo Ó a câmera acompanhando Bem bonito né Bem bonito Tudo lindo Esse filme é lindo E ó Olhou para baixo ali Tem sangue Eu vou entrar lá E o Dutch vai entrar lá Para pegar o predador Que tá sangrando Se tá sangrando Tá fraco Se tá fraco Dá para matar fácil E vai E vai Ainda bem que o sangue Reluz né No escuro Isso não dá para ver nada né Ó os valhões E agora vem um momento bem legal né Porque você acha Que tá caçando o caçador Só que aí É Nem tanto né Porque o caçador Deixou de ser caça um instante Mas ele volta a ser caçador De novo facinho Ó lá Sangue lá atrás E aí o Dutch percebe Que tava sendo enganado Que o rastro Que o predador deixou de sangue Foi proposital Aham Foi proposital E o predador desceu Por detrás Para pegar o Dutch Porque o predador Não é besta Agora é Aquela Inversão De De posicionamento Predador Caçador Aí virou o Schwarzenegger O caçador Né O Dutch Agora volta a ser o caçador O predador Porque o predador Tá na vantagem O predador sabe Onde o Schwarzenegger tá Onde o Dutch tá E tá com a vantagem E aí o Dutch Pega Risca ali Um Um explosivo Né Uma granada E pum Explode tudo E aproveita para fugir Quase que se ferrar Na mão do predador E o predador Já dispara O Dutch Se pendura Quebra o negócio Cai na água Aí Miss que caiu na água Ferrou Porque você vai perder O que tava te ajudando Que era a lama Né A água vai tirar a lama Do seu corpo E aí tá De novo Mais ou menos A mesma cena parecida Né Só que Agora você não tem lama Pra te ajudar É o momento que O caçador Voltou a ser caçador Pá A garra Do predador E que tem Que lindaço Né O predador Olha como é legal O predador Podia ter matado fácil O Dutch Só que a essa altura A essa altura O Dutch Já é digno Do respeito Do predador E o predador Tá até curioso Quem é esse cara Que tá me caçando Que conseguiu inverter o jogo Que conseguiu me tornar caça Dentro do meu próprio jogo Quem é esse cara Então ao invés De chegar matando O predador Tá curioso Ele foi lá Colocou a garra Prendeu O pescoço do Dutch Pra Matar a curiosidade Quem é esse cara Que tá me caçando Né Que tá me ganhando No meu próprio jogo E olha o take lindo Pá Prendeu E o take de cima Pra baixo De baixo pra cima Olha o tamanho da máscara Lindo E ele recolhe Você viu Ele recolheu a garra Pegou o Dutch Colocou na árvore Pra dar uma olhadinha Bem de Olha a altura Né Do predador Né Muito mais alto Quem é esse cara Lindo né Lindo Quem é esse cara Que ousou Ousou me caçar Quem é Cara a cara De que encontro Schwarzenegger Versus o predador Meu Deus do céu Eita lasqueira E uma das coisas Que deixa Que sempre vai deixar Praticamente sempre Né Vai deixar Os outros filmes Todos os outros filmes De predador Que vieram depois E que vão vir ainda Vão deixar sempre Já começando atrás Sabe É o fato De não ter O Schwarzenegger É o Schwarzenegger É o principal nome Do cinema de ação De todos os tempos Não tem um ator De cinema de ação Que tem o nome Mais poderoso Que o Schwarzenegger Nem o Stallone tem E era O maior nome Do cinema No que se refere A cinema de ação De frente Com o predador E aí você pode Colocar qualquer um Colocar DiCaprio Colocar Daisy Washington E eu só estou falando Os caras que eu gosto muito Colocar Tom Cruise Não tem o mesmo peso Sabe Vai ter o peso Daisy Washington Versus o predador Tom Cruise Versus o predador Legal DiCaprio Versus o predador Eita Mas não é o Schwarzenegger Sabe Já começa atrás Qualquer filme de predador De agora em diante Já começa atrás E é aqui Olha lá Mesma cena De cara a cara Predador Versus o Schwarzenegger Poder demais Poder demais O predador dá uma olhadinha Assim no rosto Do Dante E se perguntando Quem é esse cara E aí no final das contas Quando ele analisa O Dante Ele descobre que o Dante É só um ser humano Porque provavelmente Rolou uma 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 pergunta Na mente do predador Esse cara aí É só um ser humano Aí quando ele vai lá Analisa Sabe Quando ele faz assim Com o rosto do Dante Ele tá analisando o Dante Talvez seja assim Pra ter certeza Esse cara é só um ser humano Cara o ser humano Conseguiu me caçar Então ele ia dar uma olhadinha No rosto do Dante Talvez seja isso Talvez ele fique incrédulo O predador Esse cara é só um ser humano Me caçando E aí O respeito Vem agora O respeito A demonstração A demonstração maior Do respeito É o predador Se posicionando ali E bate aquela curiosidade O que o predador Vai fazer Olha o sangue ali Na canela O predador Aí você fica assim O que o predador vai fazer Ele vai demonstrar respeito Ele vai demonstrar respeito Pelo Dante Um dos momentos mais maravilhosos Do cinema Também Certeza É o predador Tirando A sua máscara Começa a desativar tudo E aí Ele vai tirar a máscara E aquele mistério O último mistério Que nos restava De quem é Que tá por trás Dessa máscara Já teve lá todos os mistérios Quem é que tava atrás Daquela visão térmica Aí descobrimos Que era um cara camuflado Quem é o cara Quem é que tava atrás Do cara camuflado Descobrimos que era o predador E agora Quem é que tá atrás Dessa máscara Vamos descobrir agora Então É a última camada De mistério aí Em relação A esse alienígena Ele tira a máscara E mostra o seu rosto E mostra também O quanto a biomáscara Era importante pra ele Porque a visão muda muito Você tem uma visão aqui Uma leitura X Do cenário E quando Sobe Você já Complica pra você Porque a leitura Térmica Vai embora Você não tem mais Leitura térmica Aqui O Schwarzenegger tá lá E O Dutch Tá lá E Sem a lama já Mas mesmo assim Você não consegue mais Fazer leitura térmica Ou seja É só a biomáscara Que faz a leitura térmica Você tem que ter Leitura térmica Você tem que ter A biomáscara Para fazer leitura térmica Porque agora Não tem leitura térmica Tá tudo No mesmo tom E aí tá O rosto Do predador Criado pelo Stan Winston É Legal Uma curiosidade Bem legal É que Como eu já falei Em outras partes O Stan Winston É o cara que criou A Alien Rainha Para Ais 2 O Resgate Criou todos os Xenomorphs Criou Todos os Todos os Bichinhos de Aliens O Resgate Foi o Stan Winston E Aliens O Resgate É de 1986 Predador É de 1987 Ou seja Um ano depois Então O Stan Winston A essa altura Já tinha trabalhado Com O James Cameron Tá Já tinha trabalhado Com o James Cameron Quando a Fox Foi lá e contratou Stan Winston Para fazer o segundo Traje do predador Que no caso É esse traje aqui O Stan Winston Começou a desenhar O traje Fazer o traje Lá e tal E aí Teve uma viagem Um encontro Do Stan Winston Com o James Cameron No avião Coincidentemente Eles se encontraram No avião E aí Na viagem O James Cameron Começou a conversar Com o Stan Winston E tal E aí O que você está fazendo Da vida Não sei o que Aí o Stan Winston Estou trabalhando Num filme novo Predador Olha aqui Uns desenhos Que eu fiz O que você acha O James Cameron Você acha que está legal Já vou começar A fazer Produzir O traje Daqui a alguns dias O que você acha Aí o James Cameron Diz a lenda Que o James Cameron Olhou o desenho O Stan Winston Está bem legal Mas olha O que você acha De colocar uns dentes Uns dentes Umas garras Na boca desse predador Aí Aí o Stan Winston Olhou para o desenho Olhou para o James Cameron Ô James Cameron Não é que a sua ideia é boa Vou fazer isso aí Aí colocou Ou seja A primeira versão Feita pelo Stan Winston Não tinha esses dentinhos Aqui Aqui ó Aeta lasqueira Vamos voltar Vamos voltar Aqui ó Esses dentes Esses dentes Que são quase que garras Não tinha Não tinha na primeira versão Do predador Feito pelo Stan Winston Aí o James Cameron Sugeriu Coloca para deixar Mais intimidador Mais apavorante Coloca uns dentinhos lá E o Stan Winston Fez Ou seja O James Cameron Tem um pezinho Na franquia Predador também Não é só na franquia Alien Não Então vamos voltar Um pouquinho aqui Que rolou um momento Importantíssimo Quando o O Schwarzenegger olha Para o rosto Do predador Ele fala isso Você é um filho da mãe Muito feio No último filme do predador O predador de 2018 Tem um momento lá Que a Casey Quando a Casey A doutora Casey Encontra Pela primeira vez O predador Ela fala Algo que faz referência Exatamente a essa fala aqui Ela fala Você é um filho da mãe Muito bonito Que vai ao contrário Do que o Dante fala aqui Você é um filho da mãe Muito feio E ela fala Você é um filho da mãe Muito bonito Então é uma referência Direta a esse momento aqui Que o predador de 2018 Faz ao predador O primeiro O predador O predador original Vamos lá E aí agora vem Um momento bem legal Que é o predador Abrindo os dentes E já E abre a garra ali É legal E olha como ele se movimenta Em relação ao Dante Muito bonito né Muito bonito Se liga só Se liga só Ó Vai Ele vai Em posição de ataque Agora eu vou pegar você Só que ele está com uma visão atrapalhada Porque ele tirou a máscara E por que ele tirou a máscara? Muito provavelmente Ele tirou a máscara Por respeito Porque Quando Vamos pensar Vai Nós seres humanos Nós seres humanos Quando Não se faz muito isso Hoje quase não se faz Mas antigamente Se fazia muito Quando um senhor Um homem Encontrava uma mulher Na rua E esse homem estava com um chapéu Um chapéuzinho na cabeça Ou até encontrava um amigo mesmo Ele tirava o chapéu Para conversar com esse amigo Não conversava com o chapéu Ele tirava o chapéu E conversava com o amigo Então era uma forma de respeitar o amigo Você expondo Se expondo A região da sua cabeça Você tira o chapéu E conversava com esse amigo Quando o pregador faz isso De tirar a sua máscara É como talvez Provavelmente É um sinal de respeito Eu vou te matar Dante Só que Em respeito A você ter lutado contra mim Com tanta honra Com tanta Né Com tanto Empoderamento Eu vou Tirar a minha máscara Eu vou te matar Sem máscara Porque eu te respeito Então muito provavelmente É isso O pregador respeita Aquele Aquele que ele vai matar Que ele quer matar Que no caso é o Dante E vai É bem bonito Né Eu tenho que Aí o Dante pega ali E vai tentar E pá Bad idea Aí o pregador Dá uma porrada E joga lá na água Aí o Dante vai fazer o que? Vai ter que fugir Vai se rastejando E o pregador atrás Para os outros E vai E eu tento Pegar ele quase E bateu no rosto Do pregador E o pregador Ficou bravo E aí quando você Vê o pregador Tomando um murro Na cara do Schwarzenegger O que você pensa? É O pregador vai pegar O Schwarzenegger Pelo pescoço E vai arrebentar O Schwarzenegger Vai dar Mas não O pregador Dá um Pá O outro murro Devolve o murro No Schwarzenegger Cara Ai caramba É como se o pregador Estivesse meio que Brincando agora Não brincando No sentido da palavra Mas ele está meio que Curtindo Na hora que ele viu Que aquele cara Que estava caçando ele Era só humano Ele foi lá Olhou o rosto do Schwarzenegger É só um humano Então ele passou A A meio que A respeitar Mas ao mesmo tempo Como ele teve conhecimento De que aquele cara É um humano E nada mais do que isso O conhecimento Dá um controle Né Conhecimento faz isso Com nós Quanto mais conhecimento Temos Mais controle Temos Sobre uma determinada coisa Então ele Ele está meio que Curtindo agora Parece Ele tirou a máscara Porque ele se permite Ficar sem a visão térmica Porque ele sabe Que aquele cara Que ele está enfrentando É um ser humano E ele conhece Um ser humano Então por mais que Eu Tirou a biomáscara E ficou Meio que prejudicado Sem a visão térmica Eu estou enfrentando Um ser humano Que eu conheço Então eu tenho Um certo controle O conhecimento Me dá um certo controle Então eu penso Que ele está curtindo Quando ele toma O murro do Dante E devolve o murro Está curtindo Porque ele tem Conhecimento dos limites Daquele ser humano Que está Enfrentando ele agora Certo? É um ser humano Está me batendo Mas toma o murro aqui de volta Eu sei que você não vai fazer Muito mais do que isso Sabe? O Predator está caçando Aí o Dante Com a sua visão prejudicada Agora né E está dando um murro No Dante Agora está dando só murro E murro Você me deu murro Então toma murro E está tomando murro O Dante está tomando murro Está apanhando do Predator É como se o Predator Tivesse mesmo que Curtindo E ao mesmo tempo Descontando né Você me deu Você jogou explosivo Em cima de mim Me zoou E agora eu vou descontar Eu vou curtir E a curtição aí Para o Predator Seria ir para a porrada né Ao invés de matar A presa de uma vez Com as suas garras Ou a sua plasma casta Ele está curtindo Está meio que se vingando né Porque a ideia da vingança Já foi apresentada Na história né O Mack e o Dillon Foram tentar se vingar Do Predator E se ferraram Então meio que talvez Agora o Predator Está querendo se vingar né Do Dante né Porque o Dante Querendo ou não Machucou o Predator né Aqui temos um momento legal né Que o Dante Se rasteja ali Para debaixo da Do tronco da árvore Naquele Naquele túnelzinho ali Onde tem as armadilhas Que ele já criou Preparada lá Esperando o Predator né Então quando o Predator Entrar no túnel O Schwarzenegger Pega ele com a armadilha E é muito legal Porque agora parece Que a brincadeira acabou Olha só O Predator colocou as garras E agora Você não vai colocar a garra Para ficar né Alisando o Dante Você vai matar Então parece que Acabou a brincadeira Curtiu Curtiu o Predator E agora vamos finalizar A presa né E aí Agora seria o final Né Do Dante E aí o Dante vai lá Encosta e fica tipo Vem né Vem me pegar Vem me pegar Aí o Predator se abaixa Muito legal né Ele se abaixa E o Dante está ali Esperando só ele Entrar para o Dante Chutar ali o A madeirinha E Espetar o Predator E matar o Predator Mas o Predator quer ver O Predator ele é nada a ver Ele olha para o Dante O Dante está confortável ali Tipo ele pensa O Dante está confortável ali Está me esperando Está me esperando Como se Quisesse que eu fosse para lá Mas o Dante não sabe Que eu sou um caçador De Milidu Que sou um cara experiente Eu não sou besta não Se ele está Tão confortável Me esperando Querendo que eu vá até ele É porque alguma coisa Tem nessa passagem E ele desafia o Dante Né Vem 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 me pegar Olha lá Ele toca ali Legal né Ele toca ali ó Toca na Ele vai Quando ele vai Eu vou pegar Aí ele Hum Tem uns espinhos aqui Não sei não Acho que tem Palhaçada aqui Ali olha Analisa Muito legal Aí o que ele faz Fala Safadinho Né Dante Tá de palhaçada Aí ele olha Para o outro lado E Sobe Quando eu vi Pela primeira vez Molequinho ainda Eu falei Eita lasqueira Tá ferrado agora Schwarzenegger Nossa Porque Porque Uma coisa engraçada Comigo na infância Não me importava Qual filme do Schwarzenegger Qual nome que ele tivesse Que o personagem dele tivesse Eu chamava de Schwarzenegger Ah você viu o Schwarzenegger Não importa E eu faço meio isso até hoje Né O personagem do Danny Grover Em Em Empregador 2 Eu chamo de Danny Grover E eu faço isso muito Né Acho que é costume mesmo E eu fazia isso com o Schwarzenegger Né Eu fazia com o Stallone Dane-se o personagem O nome do personagem deles Eu chamava eles pelos nomes E eu acabei carregando isso Né E o Schwarzenegger era um deles Então não era o Dante Era o Schwarzenegger Aí Deu a volta O Predador Só que aí Temos um probleminha O Predador Porque você escapou De uma armadilha Mas você parou Embaixo de uma outra armadilha E o Schwarzenegger Olha E percebe Que tá tudo perfeito Pra pum Vou chutar E dane-se Pá E Pá E vai cair O Predador Sai daí Predador Pá Esmagou o Predador Esmagadinho Aff Que sofrimento hein Dante E aí É legal É legal isso Né Tipo Você tem contato Com o personagem Que tá desligado Da cena E lá atrás Você tá vendo algo Que o personagem não tá vendo É muito legal Eu gosto disso no cinema E aí você pensa Isso tá voltando Cara Tá voltando Vai Schwarzenegger Acorda 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 Ele olha Ele vai pra matar E Dá pra finalizar Mas nem precisa mais O Predador Game Over É Aí joga a pedra de lado Temos um momento legal Olha só Que diabos é você Aí o Predador O que ele vai fazer Ele vai repetir Ele repete O que o Dante fala Que diabos é você Então Fica aí revelado Que o Predador Consegue Ouvir E repetir O que ele O que ele É dito O que ele ouve E a biomáscara Por mais que a biomáscara Grave Faça um Um registro Um registro de áudio Do que o Predador Tá ouvindo Mas para isso mesmo Para fazer um arquivo De áudio De alguma coisa Que seja Relevante Para o Predador Mas o Predador Não precisa de biomáscara Para reproduzir O que ele ouve Ele Como um bebê Por exemplo Uma criança Ele ouve uma coisa E ele reproduz Essa coisa Mesmo sem saber O significado Dessa coisa Dessa frase Ele não deve saber O significado De que diabos é você Mas ele ouviu E repetiu Como uma criança Então tudo bem E aí chegamos Em outro momento Importante Bem legal Que é o Predador Que reconhecendo A derrota Sabendo que perdeu Ele reativa O aparelho Que ele tinha desligado Lá Porque tinha dado Curto circuito Ele reativa O aparelho De destruição dele E começa Uma contagem regressiva Que você fica assim O que está acontecendo Mas você vê Os números Apagando ali Os sinaizinhos vermelhos E ele começa a rir Usando a risada Que o Billy Riu A risada Que o Billy Riu Lá no começo Do filme Lembra lá Que o Hawks Contou uma piada Lá para o Billy O Billy Deu risada Deu gargalhou Deu uma gargalhada Gargalhada E o Predador Ouviu aquilo E registrou Ficou na memória dele E agora ele está rindo Achando graça Dessa situação A coisa chata É que Essa risada Do Predador Não só a risada Mas como O que ele fala O que diabos é você Ele não está Falando com a boca E não é Parece É uma voz Mecanizada Parece que é uma coisa Que foi gravada mesmo E aí você pensa Tá E aí teria sentido Se ele estivesse Com a biomáscara Estaria com a biomáscara E a biomáscara Estaria Reproduzindo a risada Porque a risada Seria a risada Do Billy Que o Predador gravou Na biomáscara E só está reproduzindo agora Porque achou O momento oportuno E só que agora O Predador está sem a máscara E a risada Está meio Mecanizada Então você fica assim Tá aí Não tem muito sentido E aí o Predador Foi lá e falou Que diabos é você Sem destaque Com a biomáscara Então Como que ele consegue Não como que ele consegue Mas qual o sentido De ele ter uma voz Meio Mecanizada Mecanizada Que pode ser Meio É Não sei se acho Que é esse o termo Mas enfim Mecanizada Sendo que ele nem está Com a biomáscara E ele não está Mexendo os lábios A boca Para falar Certo Então é meio esquisito Eu acho meio esquisito Vamos ver de novo A risada dele Não parece que vem dele Parece que sim Que vem do corpo dele Mas que não está sendo Reproduzida pela boca dele É lógico que tem Aquela ideia também Que é 1986 Tal É 87 Limitações Blá 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 Então provavelmente Talvez não rolou De fazer a boca dele Se mexendo Como se estivesse Gargalhando Gargalhando mesmo Mas a ideia Talvez seja assim Que a risada Vem do corpo dele Da boca dele O meu único probleminha Com isso Que é uma risada Meio mecanizada Sabe Quando você Grava algo E você fica Equalizando E aí fica Meio que distorcida Parece que é isso É difícil Por hora Dá para se entender Que a risada Veio dele mesmo Mesmo que Mecanizada É ele rindo Com a boca dele E ele falando Que diabos é você Com a sua própria boca Não com a máscara Cabeu a máscara Tudo bem Vamos lá Aí o Dante Percebendo que vai dar ruim Que vai explodir tudo Ele começa a correr Começa a correr Começa a correr E vai correndo Ele vai começar a explodir tudo Ele vai chegar Ele vai ganhar Começa a pegar a eletricidade Ali E vai Corre Dante Corre Ele vai chegar Ele vai chegar aqui Vai pular E vai chegar E pulou E explodiu tudo E aí é o fim do Predador E vamos lá para o helicóptero Onde já tem a Ana A Ana já está aí Dentro do helicóptero Que a resgatou Mas não foi embora Ele resgatou ela Ela deve ter explicado a situação E o helicóptero Continuou ali Talvez na área ali Tentando encontrar o Dante E uma coisa legal É que vocês acabaram De ver o Predador Durante o filme inteiro E dentro do Predador Tem um cara Tem um cara Trajando aquele traje De Predador Sabe quem é ele? É esse cara aqui Esse cara aqui É o Predador É o cara que vestiu O traje do Predador Em todas as cenas Com o traje do Predador Sabemos que o Van Damme Foi o primeiro cara Contratado para Para vestir o traje do Predador Mas ele Foi contratado para vestir A primeira versão do traje Que não deu certo O Van Damme foi embora Abandonou a gravação Desistiu do projeto Trocaram de traje E o traje foi Foi construído Já pensando Nesse mano aqui Que eu esqueci o nome dele E É Esqueci o nome dele Ele também fez Um hóspede do barulho Também Tá Trajando lá O pé grande No hóspede do barulho Lá nos anos 90 O pé grande Que acho que vai Para um apartamento Vai Alguma coisa assim Para a casa de alguém De uma família lá E é esse cara Porque esse cara É muito grande Era Porque ele morreu Nos anos 90 também Então É uma certa De uma homenagem Que o John McTener Diretor do filme Faz para o cara Que trajou o traje Então tipo Era uma das reclamações Do Van Damme Também É Olha só É uma das reclamações Do Van Damme Que O Van Damme Achava o traje O primeiro traje Muito ruim E era muito ruim mesmo E o Van Damme Também achava Que não valia a pena Participar do filme Porque em todos Os momentos do filme O Van Damme Iria aparecer Como Predador Não como Van Damme Então o Van Damme Achava O que eu vou ganhar Para a minha carreira O traje já é uma porcaria Eu não vou aparecer Como um Van Damme Então quer saber Dane-se Não estou ganhando Nada com esse filme E foi embora E aí Quando colocam Mostram a cara Do Predador Aqui O cara que fez O Predador Talvez seja Dando uma cutucada No Van Damme Ô Van Damme Você saiu fora Pensando que não ia aparecer Mas você podia aparecer Como piloto do helicóptero Algo do tipo Seu trouxa Nem que fosse no finalzinho Mas ia aparecer E talvez seja Talvez seja Uma cutucadinha No Van Damme Fato é Que esse cara Era o Predador O cara que trajou O traje O traje do Predador É isso aí Esse é o Predador Que brigou com o Schwarzenegger E lá a explosão Que veio do Predador A explosão Poderosa E aí Estamos acabando o filme O pessoal chega lá Com o helicóptero Para salvar O Schwarzenegger Ou melhor O Dante Aí está aí Com a posição de vitorioso Me lasquei Perdi minha equipe inteira Mas ganhei a 30 no final É Schwarzenegger baby Vai pensando Que é o que Predador Um Predador Só não aguenta O Schwarzenegger não Devastação total E aí mostra A Ana Que Talvez só está viva Porque o Dante A protegeu Evitou que ela Atirasse contra o Predador E que Assim virasse Automaticamente Uma inimiga do Predador Então ela voltou Ela tipo Talvez Esse helicóptero Só está aqui Por conta dela Talvez Uma forma dela Pagar a dívida Que ela tem Com o Dante O Dante ajudou ela Impedindo que ela Usasse a arma de fogo Contra o Predador E talvez os caras Que resgataram ela E querem sair fora E ela falou Não Vamos ficar Temos que ajudar o Dante Temos que resgatar ele Ele está aqui Eu confio Ele está firme e forte Só temos que encontrá-lo Talvez seja isso Ela voltando Para pagar uma dívida E aí no final do filme Mostra ele lá Todo arrebentado Mas vivo É melhor você estar Arrebentado vivo Do que você estar Arrebentado morto E aí toca aquela musiquinha Classiqueira Linda e maravilhosa Marca registrada Da franquia Predador E o helicóptero vai embora Helicóptero chegou No começo do filme E o helicóptero vai embora No final do filme É isso aí gente Uma coisa chata É isso Eu não gosto disso Sabe Eu não gosto disso De filme nenhum Que mostra Os atores Dando nomes Os nomes fictícios E os nomes da vida real Aí fica lá O poncho E cada um tipo Faz uma brincadeirinha O poncho piscou ali Aí o O Hawks É o Shelly Black Dá uma risadinha Ah não Aí ó Aí o O Billy É o Sonny Lander Não Você está vindo De um filme sério Ali que todo mundo Poxa vida Se lascou e tal Aí no final tem O pessoal fazendo gracinha Sabe Não é uma gracinha Nem tirada do filme É uma gracinha Feita especificamente Para esse momento Para o final do filme Arrebentado O Mac Não gosto Não gosto mesmo Sabe Tira Tira toda a seriedade Do filme Para mim O filme tinha que acabar E o Copa Turino E ir embora E tipo Só o Schwarzenegger Que não fez gracinha Que essa cena aqui É a cena do filme mesmo Não é A cena gravada Para esse Créditos aqui Não Essa cena aqui É do filme É isso aí É isso aí É isso aí Esse é Predador O primeiro filme Que começou Com a desgrameira toda E é o melhor filme De Predador E Provavelmente Sempre será Ah tá Lembrei aqui Lembrei não Porque eu Fui relembrado Kevin Pirterhal Que é o cara O negão lá Do helicóptero Que é o cara Que trajou O traje Do Predador Então Aí o Joe Clodibandame Era para você ter O seu nome lá Joe Clodibandame ST Predator Mas você saiu fora Eu entendo os seus motivos Porque o traje Era realmente muito ruim Mas Tentava Tentava Pedia para os caras Trocar o traje E permanecia Mas você não quis esperar E saiu fora Então é isso aí Gente Predador De 1987 Então se você curtiu Essa crítica Detalhada Com Com Análise Completa O máximo possível Tudo o que eu acho Sobre o filme Se você curtiu Aperta o botão Do gostei Para dar uma ajudinha Forte abraço para você Ou super beijo E eu fui Valeu